É com muita honra e alegria que nós recebemos vocês todos nesta manhã, para um momento especial para a BRH Paraná, a Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Paraná, neste evento em que será abordada essa temática de grande relevância para o mundo corporativo e para a sociedade em geral. A BRH Paraná agradece ao seu back office, aos voluntários, diretores, conselheiros e associados que mantém nosso propósito ativo há décadas de apoio e desenvolvimento dos recursos humanos, líderes e executivos de mercado. Nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores de gestão. Clabin, Unimed Curitiba, Soft Cine Produções, Gazeta do Povo, Lima Lopes e Cordela, Dental Uni, Exal, Excelência em Alimentação, Básica Comunicações, Handstad, Nubi, Estagiários e Aprendizes, Great Place to Work, Tumim 7, Teamwork Contabilidade, Vetor Consultoria de Resultados, Estrategos, Cloud Expert. Para iniciarmos este nosso evento, quero convidar aqui à frente o presidente da BRH Paraná, na gestão 2022 a 2024, professor Gilmar Andrade. Bom dia. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Quero agradecer a Izique por essa oportunidade, na pessoa do professor Alexandre, da Cleusa, cadê a Cleusa? Que deu aí realmente todo o apoio para que as coisas acontecessem. Quero agradecer também aos nossos conferencistas, aos nossos conferencistas, na pessoa aqui do Gustavo Arnes, que fez, que, digamos, organizou esse evento. Foi ele que fez toda a parte técnica, fez o contato com todos os conferencistas e fará, portanto, a moderação hoje. Então, muito obrigado a todos, a esse time que estará aqui conosco durante todo esse período. Falar de bem-estar, antes realmente da pandemia, já era relevante, as empresas já vinham cuidando disso, mas depois da pandemia, então, se tornou mais relevante ainda. Mas nada melhor para falar disso do que com o próprio Gustavo. Então, quero mais uma vez agradecer a vocês que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado pela presença e espero que vocês, assim, continuem realmente prestigiando os nossos eventos. Quero agradecer aqui, antes não podia esquecer disso, da equipe da diretoria da BRH, a Charmonix, a equipe de apoio, a Damanis, que é a nossa diretora de eventos, a equipe do Bicófice, a pessoa aqui do Luciano, a nossa mestre de cerimônia, sempre conosco. Ok? Então, mais uma vez, obrigado. E agora é com você, Adriane. Obrigada, professor Gilmar. Desde já registramos também o nosso especial agradecimento ao ambiente que nos acolhe nesta manhã, a EZIC Business and Marketing School. E, por isso, eu tenho a honra de convidar também, aqui à frente, para fazer uso da palavra, professor Alexandre Veiga, por favor. Bom dia a todos. Fica melhor assim. Gente, como professor, eu não consigo ficar longe de vocês, né? Então, a gente sempre quer ficar perto e aí me desculpem por não quebrar um pouco o protocolo e não ficar lá em cima. Mas, mais do que qualquer outra coisa, eu queria dar as boas-vindas a vocês. Por favor, se sintam em casa. Aqui é a EZIC Internacional. O que é a EZIC Internacional? É uma Business School Internacional, origem europeia, 14 campos na União Europeia, tem hoje quase 70 anos de existência, aqui no Brasil 20 anos, e atua nos Estados Unidos, na China, na Europa, e tem este campus fora desse eixo, é o único campus fora desse eixo, aqui na cidade de Curitiba. Por que resolveram fazer em Curitiba? Por causa do bom nome internacional que a EZIC possui. O endereço não foi econômico, senão seria provavelmente no eixo Rio-São Paulo. O geomarketing diz que lá normalmente é melhor. Mas Curitiba tem um nome internacional extremamente relevante. E por isso, a EZIC Internacional escolheu criar esse campus. Esse aqui não é uma franquia, não é um licenciamento de marca. Nós integramos a EZIC Internacional. Os dados dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos programas, compõem os rankings internacionais. Se vocês olharem ali, naquela parede, à minha esquerda e à direita de vocês, vocês verão todos os rankings internacionais dos quais a EZIC compõe. Quais são as instituições que ranqueiam? The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, CNN Expansion, Bloomberg, e mais de 20 rankings internacionais colocam ela entre 30, 20 e às vezes 10 melhores escolas de negócio do mundo. Não somos uma universidade. O nosso foco é sermos vocacionados. Somos da área de negócios, da área de business. E assim também, obviamente, da área de pessoas. Porque negócios não se faz sem pessoas. A grande riqueza das empresas, obviamente, são as pessoas e as pessoas talentosas. E este ano, a Forbes também nos colocou entre as 15 melhores escolas de negócio do mundo. O que, para nós, é uma coisa muito relevante. E numa categoria que hoje é preocupante. Que é justamente as idades mais jovens, as idades mais tenras. Porque vocês sabem que a empregabilidade de 18 aos 28 está começando a ficar bastante complexa. Justamente porque essas atividades, que antes eram mais manuais, braçais, baixa experiência, hoje inteligência artificial, machine learning, indústria 4.0, robotização, automatização, elas estão tomando esse lugar. Então, há um desafio muito grande. Por um lado, desenvolvimento, software, etc. Sim, mas GPT-3 está começando a tomar esse lugar também. Então, aí temos algo complexo. E algo que a gente faz e faz com bastante orgulho e bastante alegria. A gente gostaria de dizer assim, conheça uma exíquia internacional e descubra uma exíquia internacional. Por quê? Porque a gente atua com graduação, com pós-graduação, com formação em company e com colégio internacional. E por sermos filantrópicos, nós somos filantrópicos de verdade. Você sabe que um bom colégio em Curitiba custa de 1.800 a 2.000 reais. O internacional custa de 3.500 a 7.000. Aqui nós temos o internacional por 980. Eu não estou fazendo propaganda, apenas estou dando uma referência, para que vocês tenham noção do que realmente acontece. Mas, claro que subliminarmente, né? Depois a gente fala do valor da hora de formação da exíquia internacional, que também é bem mais interessante. Mas interessante sobre isso tudo, tá, gente? Mais do que qualquer coisa, nos vejo como parceiros. Porque nós somos auditados pelo TCU e nenhum valor sai daqui. Tudo que se paga com mensalidade fica aqui dentro e é reinvestido aqui dentro. Somos filantrópicos de verdade. A nossa vocação é sermos uma ponte para as operações da exíquia internacional para a América Latina. Então, aqui não há ânimo de lucro. Diferente do que acontece lá na Europa e nos outros lugares, né? Perfeito. Mas, então, se configura como uma oportunidade. E, por fim, um último convite. Regularmente, nós realizamos módulos internacionais para a Europa, para a China e também fazemos somedida para as empresas, já atendemos várias empresas do Paraná e de todo o Brasil, missões empresariais internacionais, trazemos palestrantes internacionais para o Brasil também. Então, nos vejam como parceiros para isso. Hoje nós somos, hoje nós fazemos o treinamento da Escola Superior de Guerra, da Polícia Federal, da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal. As universidades corporativas, todas elas são atendidas pela Exíquia Internacional. Então, nos vejam como parceiros aí nesse meio do caminho, mas mais do que qualquer coisa. Se sintam nesta casa como se ela fosse de vocês, porque essa é a nossa vocação. Aqui atrás nós temos uma área de convivência, que foi criada para os nossos alunos, para os nossos professores e para a comunidade circunvizinha. E essa realmente é a nossa vocação. Por fim, parabéns a vocês pelo evento. Estive olhando o calibre dos palestrantes. E eu tinha uma série de coisas para fazer agora pela manhã, mas eu já cancelei todas elas e vou ficar aqui porque eu quero aprender mais sobre isso. É algo realmente muito interessante. E parabéns a vocês, que tiraram do tempo de vocês, porque eu estou vendo muitos rostos conhecidos aqui. Pessoas muito relevantes, eu sei que a hora de vocês vale bastante. E se vocês estão investindo isso aqui, vocês me inspiraram, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Porque é fácil a gente falar de uma série de coisas, né? Liderança, gestão de equipes de alta performance, mas é fácil falar também de LLL, lifelong learning. Só que a gente tem que beber disso o tempo todo também, né? Então, eu vou ficar sentadinho aqui do lado do professor Gilmar e quero poder usufruir desse conhecimento maravilhoso. E mais uma vez, nos conheçam, nos descubram, nos vejam como amigos, venham conversar conosco. A gente está disposto a somar com vocês em todas as iniciativas possíveis. Hoje nós temos 98% dos nossos alunos empregados e praticamente todos eles têm promoção ainda durante o programa, seja de graduação, MBA ou pós-graduação. Porque realmente, por exemplo, o MBA nosso tem 460 horas, 600 horas de duração. É quase o dobro ou triplo de formação que normalmente acontece no Brasil. Não são 12 disciplinas, são 35, são 48. É padrão internacional. A gente só consegue fazer isso porque aqui é filantrópico, né? Porque senão o custo não fecharia. Graças a Deus que a Europa nos permite fazer isso. Então, nos conheçam, estamos abertos aí e mais uma vez, sejam bem-vindos a essa casa. Um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigado. Professor Alexandre, muito obrigada por suas palavras provocativas, instigantes e também inspiradoras nesta manhã. É uma manhã muito feliz. É uma manhã para falarmos de felicidade. Então, quero convidar ao palco Gustavo Arnes. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas também. Bom dia, gente. Eu estou numa situação aqui completamente nova. Professor Alexandre, professor Gilmar, bom dia. Porque nós estamos aqui adiantados no horário. Estamos 15 minutos mais cedo. E normalmente em eventos a luta é contra o relógio. Então, aqui nós estamos aí ganhando um tempo. A mesa, a primeira mesa, ela vai começar 9h15 mesmo, que é o horário que está marcado para o pessoal entrar. Então, eu faço a abertura agora mesmo e a gente espera um pouco. Como é que a gente, o que vocês preferem? É? Tá bom. Então, a gente, vamos fazer a abertura? E aí a gente vai batendo um papo aqui. Tá certo? Muito bem. Aproveitando que nós estamos na possibilidade de estarmos juntos, presencialmente, e retomando com essa possibilidade de a gente estar aqui interagindo, que não seja pela tela. Mas aproveitando também dessa tecnologia que ficou, porque nós vamos ter parte do evento hoje híbrida. Com convidados bastante especiais, como o professor Alexandre comentou. Eu vou deixar para que cada um deles aí faça a sua apresentação, assim, com um pouco mais de autonomia. E eu queria fazer aqui essa abertura para a gente contextualizar um pouco do momento que nós estamos atravessando. Dentro das organizações, quando se fala em bem-estar, quando se fala em felicidade, em saúde mental, em saúde emocional, nos relacionamentos, enfim, nessa série de desafios que nós estamos tendo. não apenas nesse momento pós-pandemia ou nesse estágio da pandemia que nós estamos vivendo, mas é um ponto de alerta que vem já há muitos anos sendo noticiado. Eu lembro que um pouco antes da pandemia, então, 2018, 2019, conversando com as empresas através da DVB... Tem alguém da DVB aí? Não? Então, o time da DVB é parceiro, né? Da BRH, enfim, trabalhos que a gente fez juntos. Eu lembro que os empresários, eles entendiam a conversa sobre o bem-estar dentro das organizações, mas eles normalmente faziam a pergunta, mas, Gustavo, qual que é a minha responsabilidade enquanto empresa? Eu preciso fazer algo? Vamos dizer assim, meu diretor está se separando. E está com dificuldades mesmo, emocionais, enfim, tendo que lidar com uma situação. Eu tenho alguma responsabilidade nisso? Essa era normalmente a pergunta do CEO, né? E a resposta continua sendo não. Não tem nenhuma responsabilidade sobre o divórcio do seu diretor. Mas o fato é que, se ele não der conta do que está acontecendo de alguma forma, ele vai começar a performar mal. Isso é ruim para o seu negócio. E se isso se prolongar por um tempo, talvez você precise contratar um novo diretor. E isso vai ser bem difícil para o seu negócio. Então, você não tem responsabilidade nenhuma. Mas se vocês jogarem juntos, é bom para todo mundo. É bom para você, é bom para a sua empresa, é bom para o diretor, é bom para a equipe. Então, como é que a gente acha esse lugar de atuação das empresas? E o que a gente vai ouvir hoje aqui são alguns cases mesmo, né? Alguns cases de sucesso, alguns exemplos bastante práticos nesse sentido. Mas antes disso, então, para fazer essa contextualização, eu queria trazer para vocês também alguns dados desse momento que nós estamos aí enfrentando. Luciano, pode mandar ver aí nos... Ele está um delayzinho. Ele está um delayzinho. Tá bom, nós vamos indo, então, aqui no nosso bate-papo. Eu acho importante fazer, em primeiro lugar, uma contextualização da ciência por trás disso que nós vamos olhar aqui hoje. Então, eu queria perguntar quem é que já ouviu falar que tem uma ciência que estuda a felicidade? Vamos ver. Ah, muito bem. Olha aí que beleza. Nada como estar na BRH, né, professor Gilmar? As pessoas estão, assim, antenadas com o que existe aí de... Mais recente. Estão ligadíssimas. Muito bem. Todos aqui são de RH? Eu vou botar a mão aqui do RH, vamos ver. A grande maioria. Muito bem. Excelente. Início dos anos 2000, mais ou menos, quando um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia e fez um grande chamado aos psicólogos. Porque ele percebeu que, ao longo da sua história, a psicologia tinha se dedicado ao estudo das doenças. E, de fato, sabia muito sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre a esquizofrenia, sobre o estresse pós-traumático no pós-segunda guerra, que foi onde a psicologia teve o seu grande boom. a depressão. Mas o fato é que, então, a psicologia sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Dá, então, a ideia da criação desse campo chamado Psicologia Positiva que se dedica ao estudo da felicidade, do bem-estar, mas não apenas. Se dedica à compreensão de todo e qualquer atributo que possa ser positivo na vida humana. Então, também, está incluso aqui os estudos, por exemplo, sobre o amor, sobre o senso de justiça, sobre a gratidão, sobre o perdão, sobre a criatividade, a resiliência, todos os elementos psicológicos importantes para uma vida boa. E eu lembro que eu estava falando dentro de uma empresa no Nordeste sobre esse conceito que foi criado na psicologia de vida boa. E tinha um povo, assim, que não conseguia se aguentar de tanto que dava risada. Falei, pô, aqui no Nordeste, né, o pessoal é mais feliz mesmo, né? Deve ser coisa do clima aí, sei lá. Aí, teve uma hora que eu precisei perguntar o que estava acontecendo. E um deles falou assim, não, professor, é que vida boa não pega muito bem aqui. Vida boa é aquele cara preguiçoso, sabe? O cara que não está afim de fazer nada. Ah, aquele cara é um vida boa. Eu falei, sabe que eu já ouvi falar isso? Sabe que eu já ouvi falar dessa história. O cara é um vida boa quer dizer que o cara não está muito afim de nada, muito sério. Eu fiquei pensando, olha que interessante. Eu vou mostrar alguns dados aqui que vão dar um retrato da nossa sociedade e do quanto nós adoecemos enquanto sociedade mesmo. Então, presta atenção que vida boa vira um xingamento. Uma coisa muito louca? Vida boa tem um contexto negativo na nossa sociedade adoecida. Mas não é só isso. Sabe um outro xingamento que eu também, depois, conversando com uns amigos, um outro xingamento terrível. Aquele cara lá, aquele cara é um relaxado. Relaxado. Então, olha só. É uma sociedade que vive picos de estresse, que morre de estresse, porque é o estresse que leva ao burnout, em casos mais extremos, que tem picos de crise do pânico ocasionadas por ansiedade, chama o relaxado como um xingamento. E, quando eu converso com as pessoas, mesmo aquelas que estão num padrão de sofrimento, de adoecimento, de dor, por conta desse lugar de estresse, do trabalho, que precisam relaxar, tem uma ideia mental construída do que é ser relaxado tão negativa que muitas vezes não conseguem. o cara continua falando assim, não, eu não quero ser um relaxado. Porque a ideia que a gente construiu inconscientemente é de realmente um cara largado, mal vestido, que não... Enfim. Entendendo o que eu estou querendo dizer? um cara chamado Roberto Crema, ele é reitor da Unipaz. Ele foi aluno do Pierre Weill, que é um sociólogo francês que criou a Unipaz na França, junto com Jean-Yves Leloup e mais uma senhora. E ele criou o conceito de normose. Normose é a patologia da normalidade. é a gente acreditar que esse sistema que nós estamos inseridos é um sistema em que está tudo bem. Porque ele é patológico. Quando a gente não percebe e acha que está tudo bem, a gente acaba defendendo esse sistema. O normótico é aquele que vai se acostumando a esse tipo de padrão doentio mesmo. Então, quando a gente começa a falar de felicidade, a gente precisa de alguma forma quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos, algumas preconcepções sobre o tema da felicidade no trabalho, por exemplo. Porque quando a gente faz um levantamento de frases ouvidas, por exemplo, desde infância sobre trabalho, sobre dinheiro, para tentar encontrar esses nós do nosso subconsciente, uma frase muito comum ainda que eu escuto, é assim, trabalho não é lugar de ser feliz. Está se divertindo muito e não está trabalhando. Vocês ouviram isso? Está se divertindo e estão dando muita risada lá. Não devem estar trabalhando. É meio doido as ideias que a gente carrega, que a gente precisa identificar. Porque senão a gente não consegue dar um passo um pouco mais profundo, como o professor Alexandre estava aqui comentando conosco. Mas então, muito bem, o professor Martins Seligman, lá no início dos anos 2000, estava fazendo esse chamado então aos psicólogos com a seguinte pergunta. O que é que realmente faz com que a vida vale a pena ser vivida? Essa é a pergunta da psicologia positiva, a pergunta principal, a pergunta original é essa. O que é que faz com que a vida vale a pena ser vivida? Eu quero dizer para vocês que no nosso mundo, nossa sociedade atual, o trabalho tem que trazer uma resposta para isso também. Porque a gente não passa oito horas trabalhando. Hoje em dia, com o celular na mão, na hora que você deita na cama e vai ver alguma coisa no telefone, fatalmente você entra no WhatsApp e de vez em quando você acaba entrando sem querer. Na hora que você clicou, eu sou assim, ah, meu Deus. Agora vou ter que responder, né? Senão vou esquecer de responder esse negócio. Então a gente não tem mais limites, a gente não tem mais fronteiras. E se o trabalho não nos der uma boa resposta do que é que faz com que a vida valha a pena ser vivida, do que é que traz satisfação, significado, sentido para a nossa existência, é muito tempo desperdiçado. Não tem como conversar sobre felicidade, bem-estar e saúde sem entrar na questão do trabalho. É impossível. Porque são muitas horas do nosso dia, são as melhores horas do nosso dia. As melhores horas do nosso dia, a gente passa com os nossos colegas de trabalho. Não com os nossos amigos ou com a nossa família ou com os nossos filhos ou pais. São com os nossos colegas de trabalho. Tem que ser um ambiente saudável. Não dá para aceitar outra coisa. Não dá para aceitar um ambiente de adoecimento mais para as melhores horas do nosso dia. E essa é uma reflexão que nós precisamos realmente assim nos firmar, enraizar. porque as empresas hoje e os locais de trabalho continuam adoecendo as pessoas em sua grande maioria. Eu tenho certeza que vocês aqui que já têm um conhecimento pelo menos da ciência da felicidade estão numa outra esfera, estão numa outra possibilidade. Estão já, talvez, nas empresas que curam, nas empresas que trazem satisfação, que constroem felicidade, de fato. a história do professor Martin Seligman é muito interessante também, porque essa eleição que trouxe a psicologia positiva para o mundo era muito improvável que ele fosse eleito. Porque esses conselhos, eles têm uma determinada ordem. O presidente é o presidente, depois entra o vice, e quando entra o vice, o primeiro secretário vira o vice, e assim vai indo, eu tenho uma ordem para que essas coisas aconteçam. Então, ele era um outsider, ele era um cara de fora, ele não estava nessa sequência muito lógica. Por acaso, foi uma das eleições mais votadas, porque o voto lá é opcional, então, por acaso, foi uma das eleições onde teve um grande número de votantes. E o que o professor Martin Seligman disse, quem já viu algum vídeo do professor Martin Seligman? Ele é um senhorzinho, assim, acadêmico mesmo. O bacana de ver ele é que você já quebra várias das pré-concepções que você tem de felicidade. Ele não dá um sorriso em nenhum vídeo. Ele não faz uma piadinha. Ele é um cara acadêmico. Ele fala que ele começou a estudar felicidade por questões pessoais dele. Então, ele é, autoassumidamente, um cara muito pessimista. Um cara que faz um alto trabalho, assim, muito forte. Ele que criou o conceito de otimismo dentro da psicologia. É uma coisa bastante interessante mesmo. e esse cara, então, super acadêmico, ele conta que ele sentia que ele tinha uma coisa importante para fazer dentro da psicologia. E que ele achou que, sendo presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, aí ele ia encontrar o que era. O que o senhor acha, professor Gilmar? A pessoa se candidata a presidente, assim, com uma pouca certeza do que é. Chegando lá, eu descubro. Esse é um cara acadêmico. é interessante, porque é uma forma de conhecimento que normalmente a gente despreza o conhecimento do sentir. O conhecimento para nós é técnico, passional, analítico. Se não tiver uma boa construção técnica, a gente vai descartando o sentir. Isso faz parte da sociedade do adoecimento. Isso faz parte de algumas barreiras que a gente precisa quebrar na compreensão realmente, de que tem outras formas de experimentar o mundo que não aquela apenas é racional. Ele chega à presidência e ele passa ali alguns meses sem fazer a menor ideia do que ele está fazendo lá realmente, até que um dia em casa, cuidando do jardim com a sua filha, o norte-americano gosta daquelas coisas, de cuidar da grama, e ele está lá, a filha dele chamada Nick, tem cinco anos. Ele está lá arrancando o mato do jardim e ele diz que ele gosta de criança, mas não tem muito jeito com elas. Ele é um cara objetivo, ele se põe para fazer uma tarefa, ele vai lá e faz, dá para arrancar mato? Vou lá arrancar todo mato. E a criança de cinco anos, ela está lá, jogando o mato para cima, cantando, dançando, se divertindo, qualquer outra coisa que não exatamente e diretamente a tarefa. Ele se irrita em algum momento, manda a filha para dentro de casa e como qualquer criança de cinco anos também passa uns cinco anos e ela volta. O que foi, minha filha? Papai, no meu aniversário de cinco anos eu tomei uma decisão muito difícil. Tem que ser filha, né, do psicólogo, para começar o discurso desse jeito. Uma decisão muito difícil. Eu falei para mim mesma que eu não ia mais chorar tanto. O que você sabe, né, papai? Eu sou muito chorona. E se eu posso tomar uma decisão tão difícil, você também pode parar de ser tão mal-humorado. As crianças fazem isso hoje em dia, não fazem? Minha filha de nove anos me dá cada coça, viu? Eu preciso refletir um pouco. Falei, obrigado, filha, vou lá para o meu cantinho do pensamento pensar um pouco no que você estava dizendo. Não tem nada de novo para ele até aí, porque ele já sabia que ele era esse cara mal-humorado mesmo, pessimista, ele já tinha estudado muitos anos de como é que se aprende o desamparo e os anos dele estudando o desamparo o levaram a perceber que se o desamparo pode ser aprendido, quer dizer que o otimismo também poderia, ele passa a estudar o otimismo então por esse outro lado, então ele já tinha se percebido nesse caminho, mas o que ele percebe, e esse é o grande insight, é que a filha está demonstrando desde muito cedo uma força interna, que a ciência já conhecia, inclusive, se chama de inteligência social, essa de reconhecer o meio, reconhecer a si mesmo, se colocar nesse lugar. e ele começa a pensar então que talvez o trabalho de paternidade não seja sobre corrigir defeitos, seja sobre enxergar fortalezas e mostrar para essa filha quais são as suas fortalezas e auxiliá-la a lapidar as fortalezas, porque corrigir defeito a filha mesmo podia fazê-la, já estava mostrando isso, identificar defeito, a gente é bom, em identificar talento, não muito. Então se eu peço para vocês aqui rapidamente listarem cinco defeitos, cinco coisas que você precisa melhorar, você faz isso em 30 segundos. Agora se eu te pedir cinco talentos, escreve aí cinco coisas que você é muito bom em. Não é só bom, é muito bom. Esse é um pouco difícil, é um pouco mais de tempo, porque esse é o nosso olhar, nosso olhar nessa sociedade que enxerga o relaxamento como um xingamento, onde o vida boa não é algo a ser perseguido, não sabe identificar suas fortalezas. Sabe identificar defeitos, sabe corrigir problemas, que também é importante. A psicologia positiva não deixa de lado essa parte. A psicologia positiva integra com o também e fala para a gente olhar também para as nossas virtudes, para as nossas forças, para os nossos talentos, para o que é que está dando certo. Um exemplo muito bom é aquele da escola. Sabe o aluno adolescente chega em casa com o boletim, ele tirou lá dez em matemática, ele está estudando aqui na EZIC, ele tirou dez em inglês, ele tirou nove e meio em história, tirou dez em química, se é que isso é possível para alguém na vida, tirar dez em química. ele tirou uns oito e meio em física, que eu acho que a nota máxima que existe em física é oito e meio, impossível tirar mais que isso. E ele foi mal lá em geografia. Tirou cinco em geografia. O que acontece com esse aluno quando ele chega em casa? Rapidamente, o pai dá ali o parabéns, por qualquer coisa que ele foi bem, se estuda mais geografia. a escola, normalmente, nem parabéns dá. Alguém já levou parabéns para uma nota boa assim? Quando tira uma nota ruim, aí o que esse aluno vai fazer? Ele vai estudar mais daquilo que ele não gosta, daquilo que ele não é bom, para ficar mediano, ao menos está bom. E se não recuperar, vai perder as férias para estudar mais do que ele não gosta, do que ele não é bom em. Só para ele ter certeza do que ele não é bom mesmo. Olha só. Pode estudar um monte disso aí. Imagina se fosse feito o contrário. Imagina se ao invés de colocar esse aluno para estudar aquilo que ele não é bom em e não gosta, botasse ele para estudar aquilo que ele é bom em e ele gosta. A clínica, que ele tirou dez. Por que ele tirou dez? Ele gosta de química. Ele é bom em química, porque ele entende. Bota ele para estudar química avançada, para ver o que acontece, para ver como é que ele vai se sentir internamente. Se ele não estudasse no ESIC, que é internacional, e a nota baixa dele fosse em inglês, que é o que acontece muito nas escolas, em algum momento, estudando bastante química, ele ia perceber que o próximo passo para ele estudar coisas mais avançadas é só em inglês. Porque é onde está a literatura de química. E talvez ele encontrasse motivação interna para corrigir aquele problema. O positivo levaria ele a enxergar o negativo de uma outra forma. É isso que a psicologia positiva está propondo com a criação desse campo da psicologia positiva, que foi mais tarde reforçado com a ideia da neurociência. e a neurociência, estudando bem o cérebro humano, conseguiu perceber que áreas do cérebro estão ativas quando sentimos dor, prazer, alegria, felicidade. E como é que nós podemos ativar essas áreas de maneira mais natural? Tem uma frase do professor Richard Davidson, que eu gosto bastante, que fala sobre como a felicidade é uma habilidade. Uma habilidade que pode ser desenvolvida, que pode ser aprendida, que pode ser praticada. essa ideia mais atual da neurociência com o conceito de neuroplasticidade, que é bastante recente. Em 1998, o conceito de neuroplasticidade. A ideia de que o cérebro se molda ao longo da vida, de que nós continuamos aprendendo, nos desenvolvendo. O cérebro é como qualquer outro músculo do nosso corpo, que pode ser exercitado. Quanto mais a gente exercita cálculo, melhor a gente fica em cálculo. Quanto mais a gente exercita a leitura de mapas, melhor a gente fica em ler mapas. O que quer que seja que a gente faça, a gente desenvolve aquela área. Pode ir seguindo, Luciano. E aí, então, a psicologia, então, se dedica a compreender a felicidade individual subjetiva. O que é que tem aí para mim? Como é que eu, através de conhecimento, através de novos comportamentos, consigo impulsionar mudanças realmente duradouras na minha vida? Porque se é uma habilidade, vamos lembrar de uma habilidade. Aprender uma língua, aprender uma nova ferramenta, aprender um novo sistema, aprender um novo esporte, um instrumento musical. São habilidades. Precisa de tempo, precisa de estudo, precisa de prática, precisa colocar foco de atenção, de energia. Precisa de comprometimento. Se a gente quer mudanças duradouras, precisamos realmente de comprometimento. Se a gente quer isso dentro das empresas, eu preciso de alguém que sustente essa nova cultura durante o tempo, até que ela se torne também, lá dentro, mais natural. Mas, para além dessa felicidade individual subjetiva, os estudos da ciência da felicidade vão para o lado coletivo. Como é que esses indivíduos se relacionam dentro de ambientes sociais, familiares, organizacionais, dentro de uma sociedade? Como é que a gente pode construir uma sociedade mais feliz? Quer dizer, mais justa, pacífica, colaborativa, economicamente mais igual, ambientalmente responsável, que acolha as diferenças em uma inclusão verdadeira, econômica. E eu não estou falando de nenhuma utopia, estou falando de algo que está acontecendo globalmente. A ONU começa em 2012 mensurar a felicidade dentro dos países, mais... Quem é que já ouviu falar do ranking dos países mais felizes do mundo? Muito bem. Como é que é possível mensurar a felicidade dentro do país? Como é que é possível dizer que o Brasil é mais feliz que a Argentina, por exemplo? E nós somos, hein? Paraguai, Chile, que vem fazendo trabalhos importantes. Então, dados objetivos mesmo, FIB, claro que as questões econômicas são importantes. mas perguntas também do tipo o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite? O quanto você confia nas instituições públicas do seu país? O quanto dos serviços públicos do seu país você realmente utiliza? E a gente vai tendo uma ideia de como é que segurança pública impacta o nosso bem-estar, índices de corrupção impacta o nosso bem-estar. Isso tudo é mensurável, isso tudo é palpável, não é subjetivo. E esses dados levam alguns países a tomarem providências, medidas. O Reino Unido, em 2017, criou o Ministério da Solidão. Imagina esse cargo, Ministro da Solidão. Imagina, né? Uma mesa enorme, o cara lá sentado sozinho. A preocupação era os índices de depressão e até suicídio na terceira idade. Deu tão certo, o Japão copiou em 2020. E Dubai foi por um outro lado. É aquela velha história. O Ministério da Saúde cuida do quê? Da doença. Não cuida muito da saúde, cuida mais da doença. O Ministério da Solidão está lá cuidando da solidão. Em Dubai, criaram o Ministério da Felicidade. Olha aí que beleza. Uma ministra lá. Ministra da Felicidade. Você já imagina outra coisa, né? O Ministério bem mais animado. As ideias, né? Que a gente tem preconcebidas sobre o tema. Por quê? Porque três ganhadores de prêmios nobres da economia criaram esse campo, a economia do bem-estar. Entendendo como é que o investimento no bem-estar subjetivo da população se reverte positivamente na macroeconomia do país. Se isso acontece num país, imagina o que pode acontecer dentro de uma empresa. Nova Zelândia vem colocando isso em prática. Tem um orçamento para isso. O well-being budget com a grande Jacinda Arden. Holanda está nesse caminho também. Islândia, Escócia. Países liderados por mulheres saindo muito bem também em frente ao combate à pandemia. Ou seja, o movimento que está realmente acontecendo. A Austrália com a educação positiva são muitas iniciativas. E é claro que as empresas também vêm sendo ouvidas. Em 2018, criou-se um conselho. Um conselho que começou a agrupar essas iniciativas do poder público. Começou um diálogo com as empresas, principais pesquisadores do mundo. e um caderno chamado Global Happiness and Well-Being Policy Report. É o relatório global de políticas públicas em felicidade e bem-estar. É um caderno que está disponível na internet. Você encontra em PDF, apenas em inglês. Tem dados do Brasil na área da saúde. Bem interessante. Na healthcare. Tem um capítulo inteiro que fala sobre felicidade dentro das organizações. E aqui é um grande debate, né? É felicidade dentro das organizações, é felicidade no trabalho, é felicidade do trabalhador, é felicidade na carreira. São muitos aspectos aqui que a gente pode analisar. Sempre nesse campo individual, coletivo. Individual, coletivo. E aí, então, eu quis trazer mais alguns números antes de passar a palavra para o nosso time que já está lá a postos. Os números são complicados. Dados que realmente mostram níveis de estresse, níveis de depressão crescentes. não, logicamente, com a pandemia não apenas ao redor do mundo, mas aqui no Brasil realmente descolados, ainda maior. Então, a gente meio que tem uma tempestade perfeita acontecendo aqui com a questão política, com a questão econômica. Esse dado da USP de fevereiro de 2021 de que o Brasil é o que mais tem casos de ansiedade, 63% e depressão e 59% são bastante alarmantes. Luciano, vou pedindo para você e rodando, né? A gente não vai fazer leitura, enfim, de todos esses dados, depois a gente pode até disparar por e-mail esse material para o pessoal também ter acesso porque é por isso que é importante. É por isso que conversas como essa não são supérfluas. É por isso que o tema da felicidade e bem-estar dentro das organizações não é algo que pode ser deixado para depois, é algo que realmente é premente, porque agora a doença realmente chegou à nossa porta. A OMS classifica o brasileiro como o povo mais ansioso do mundo. Os alertas da ONU de saúde mental e depressão, eles vêm desde antes da pandemia, desde 2014, esses alertas já vêm acontecendo. Em 2014, se dizia que a gente chegaria em 2020 tendo a depressão como a maior crise de saúde pública global. A pandemia do coronavírus roubou a cena, nesse sentido, realmente. Mas a depressão é considerada hoje uma doença em níveis pandêmicos. o que, num primeiro momento, não faria nenhum sentido, porque pandemia, ela é viral, ela tem que ser transmissível e altamente transmissível, senão ela não vira uma pandemia. Que tipo de sociedade a gente construiu que faz de uma doença que não é viral também pandêmica? Como é que nós conseguimos transformar a depressão numa doença que chega a idades cada vez mais jovens? Como é que a gente conseguiu criar uma nova doença? O burnout é uma nova doença, a nossa sociedade criou. o burnout. O baixo engajamento dos colaboradores não é um problema particular de empresa. 56% dos trabalhadores formais se dizem insatisfeitos. Os níveis globais são tão altos quanto. 87% dos entrevistados globalmente se dizem também desestimulados. e aí a pergunta que a gente se faz é como é que nós podemos agir dentro das organizações cuidando do bem-estar dos colaboradores não apenas pela questão da saúde, não apenas pela questão humanitária, mas também, é claro, pensando na sobrevivência das próprias empresas. pesquisas da Deloitte em muitos países mostrando essa tendência de cuidar do bem-estar que já era uma discussão de novo diante da pandemia, mas que com a pandemia de repente chega mais fortemente aqui no Brasil. as empresas estão atentas a isso. Eu percebo C-Levels buscando informações. Eu percebo em muitos casos um RH com muita vontade de fazer um trabalho, mas esbarrando nos níveis superiores, nos níveis inferiores em não compreensão sobre a importância do tema e é por isso que eu fiz questão de trazer esses números e eu posso compartilhar eles com vocês para que eles sirvam também para vocês como convencimento esse é um dado bastante recente da OEDS também. Cada dólar investido no bem-estar do colaborador tem um retorno de 5 dólares para a empresa. Hoje o nexo de causalidade está muito claro e a pesquisa científica é importante por isso, para mostrar esse nexo de causalidade. Investimentos no bem-estar do colaborador vão trazer uma maior produtividade e vão trazer também mais satisfação do cliente, é claro. O colaborador mais feliz vai trazer a satisfação do cliente. Essa é uma pesquisa da Jessica Price e da Jones, já um pouco antiga. Cada pesquisa que se vê que fala sobre bem-estar e produtividade, eficiência, engajamento, pode ter números diferentes, mas eles são sempre para cima. É isso que importa, a convergência dos números porque um instrumento aplicado pode ser diferente. Mas sempre que se fala em investimento do bem-estar do colaborador, se fala em mais engajamento, em mais motivação, em mais produtividade, em mais vendas. Dentro da área da saúde, os estudos vêm mostrando que os médicos num estado interno mais emocionalmente equilibrado, mentalmente claro, conseguem dar diagnósticos melhores, eles erram menos, eles chegam aos diagnósticos mais rápido. Ou seja, não importa a área em que se esteja inserido, nós estamos falando sempre em benefícios quando nós pensamos em pessoas mais felizes. É importante que isso se diga. O que são pessoas mais felizes? Não são simplesmente as mais sorridentes, até porque talvez aqui em Curitiba isso fosse ser meio difícil em alguns lugares. Mas são aquelas que estão num estado interno emocional mais organizado, que tem mais clareza mental, que tem melhor saúde física, que conseguem, então, cuidar dos seus relacionamentos, conseguem encontrar sentido e significado naquilo que elas estão fazendo, num conceito realmente alargado de felicidade subjetiva e nos leva ao encontro dessa felicidade coletiva. Gente, que bom que vocês estão aqui hoje para a gente poder seguir esse debate. Agradeço a BRH pela possibilidade do convite de fazer essa curadoria, a Ezequiel aqui por abrir a sua casa. E aí, então, vamos passar a palavra, então, para a nossa primeira mesa. Marcelo Cardoso, Mariana Holanda, Inara, que alegria. Sejam bem-vindos. Vamos nessa. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês, sendo convidada aí para tocar esse painel, participar e mediar esse painel com essa dupla que é uma dupla e tanto e que eu tenho muito carinho aí e realmente muita admiração. Quero desde já agradecer aí também a BRH do Paraná, ao Gustavo, pelo convite. Certamente, depois dessa abertura, a gente tem uma responsabilidade aqui de fazer um painel bem bacana, trazendo bastante coisa interessante aí, boas discussões. eu acho que para começar eu vou me apresentar um pouquinho para a gente realmente começar a se conhecer aqui um pouco e vou passar a bola também para a Inara e para o Marcelo para eles se apresentarem e em seguida a gente começa a bater esse papo. Quero deixar vocês à vontade aí, eu sei que Gustavo está aí com vocês presencialmente, então surgindo dúvidas, surgindo comentário, a gente quer mais é que vocês participem mesmo, a gente quer que isso aqui seja um bate-papo agregador para todo esse momento aí que a gente está reunido. Bom, meu nome é Mariana Holanda, eu fui a primeira diretora de saúde mental do mercado, eu sou graduada em psicologia, possuo aí mais de 10 anos de experiência na área de gente e gestão de pessoas. Hoje eu sou consultora, palestrante, mentora empresarial também em temas como liderança, saúde mental, diversidade e inclusão e sou também professora do curso de pós-graduação de saúde mental e desenvolvimento humano aí da PUC do Paraná, também da PUC Rio Grande do Sul, sou professora do curso de inteligência emocional da Conquer e também agora idealizadora do curso de soft skills da escola Coru e eu estou aqui hoje porque além de ser uma apaixonada por desenvolvimento de pessoas, eu realmente acredito demais nessas relações integrais e de confiança como características fundamentais para a construção desse ambiente de trabalho mais real, desse ambiente de trabalho mais feliz, exatamente nesse conceito aí super alargado que o Gustavo trouxe nessa abertura que foi realmente uma abertura maravilhosa. De novo, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço demais o convite. Vou passar a bola agora para a Inara e para o Marcelo para eles se apresentarem e para eles contarem para a gente também por que eles estão aqui com a gente, por que a gente vai bater esse papo aqui, qual é afinal o intuito aqui da gente, deles terem sido convidados para esse papo tão importante que é sobre a gente falar sobre o bem-estar e felicidade dentro das organizações. Muito bom dia de novo, bem-vindos aí também Marcelo e Inara. Obrigada, Mari, me ouvem bem? Então vamos lá, sou Inara, prazer, tenho aí mais de 20 anos de RH e depois de tanto tempo eu resolvi abrir minha consultoria, então sou como a Mari consultora de RH, minha experiência foi sempre em desenvolvimento organizacional, gestão da mudança e diversidade, são áreas que eu gosto bastante e no momento eu estou também dando consultoria para empresas, para líderes, ajudando as pessoas em alguns sentidos de RH e desafiando, que a gente tem muito que desafiar. Eu também dou aula, estou começando aí junto com a Mari, é uma instituição, a gente está parceira e eu acredito que fazer gestão de pessoas, liderar pessoas, fazer gestão de RH, é a gente lidar com alguns desconfortos, e eu me dedico hoje a isso também, a ajudar líderes e empresas nesses desconfortos, desatar esses nós, eu falo que são alguns nós que a gente encontra e eu acredito, estou aqui hoje porque acredito de verdade que a gente precisa ter mais felicidade e entender o que é essa felicidade, como o Gustavo estava trazendo, a felicidade ela não é uma constante que a gente tem, então desmistificar algumas coisas sempre e trazer o que a gente pode fazer para tornar a jornada das pessoas um pouco mais leve, eu vi esses dias até para trazer uma coisa que achei interessante, um quadrinho, perguntaram assim, qual é o trabalho dos seus sonhos e a pessoa disse assim, bom, nos meus sonhos eu não trabalho, então é isso, assim, desmistificar e desromantizar um pouco essa coisa do propósito que tanto se fala também, então como que a gente traz isso para a realidade, me dedico a isso, adoro e estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz com o convite, muito honrada de estar dividindo mesa com pessoas que eu admiro demais também e vamos para a nossa conversa, vou passar a palavra então para o Marcelo se apresentar também. Bom dia, bom dia a todos, Mari, Nara, Gustavo, obrigado pela apresentação, bom, eu tenho uma carreira executiva longa, comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei em várias indústrias, em várias empresas e nos últimos sete anos também estou como consultor, não gosto muito de chamar o que eu faço de consultoria, mas a sensação é, eu estou há 20 anos trabalhando como executivo e como consultor para trazer mais consciência para as organizações, costumo brincar que esse é o meu propósito e ele tem sido um total fracasso nesses últimos 20 anos, porque as organizações não estão melhores do que estão. E eu acho que é um pouco disso que eu acho que a gente precisa dialogar, eu acho que tem uma coisa muito boa quando a gente começa a falar de felicidade nas organizações de bem-estar e um risco muito grande, porque eu tenho percebido que muitas organizações estão trazendo essa agenda sem mudar os mecanismos de incentivo, e o sistema todo tem um mecanismo de incentivo voltado para o econômico, então quando o Gustavo apresenta, não, quem é feliz vende mais, isso está mais no estado econômico e dá até um frio na espinha, porque os líderes que de alguma forma o mecanismo todo de incentivo, as metas, os bônus estão desenhados para isso, a gente corre o risco de entrar num cinismo e numa manipulação muito grande e deixar as pessoas mais doentes e não mais saudáveis, então acho que esse é um tema que requer profundidade, a experiência humana é uma experiência importante, profunda, e não acho que é à toa que a gente está vivendo, essa, fazem quase 30 anos que as questões de saúde mental estão crescendo, quando você olha para todos os indicadores, então não é só nas organizações que a gente está vivendo isso, a sociedade está doente psiquicamente e as organizações são reflexo disso, então é muito bom estar com vocês, porque eu acho que a gente trata desse tema com a profundidade que ele merece e não correndo o risco de com uma boa intenção produzir mais doenças. Maravilhoso, né, e aí você já deu a deixa para a gente começar aqui o nosso papo, né, Marcelo, e aí eu queria trazer um pouco desse questionamento que eu acho que você até já começou a falar, afinal, né, por que que o que que vocês sentem, assim, né, por que que vocês acham que temas como felicidade, como saúde integral, diversidade, por que que eles vêm ganhando relevância cada vez mais durante aí esses anos, né, por pelo menos aí nesses últimos cinco, seis anos, mas realmente nos últimos dois isso apareceu de uma forma muito forte, afinal, assim, como é que vocês veem a chegada desses temas dentro dessas discussões das organizações? Queria ouvir um pouquinho vocês. Começo eu, Mário, ou a Irã? Ah, pode ser, começa, porque você já deu uma deixa ali, vai, na tua apresentação. Ah, eu acho que a primeira coisa é, esse tema só está ganhando relevância, não é por bondade, generosidade, não é porque os líderes estão mais compassivos, empáticos, só está ganhando relevância exatamente porque a dinâmica do que é uma organização e do que é a gestão dada a complexidade, a volatilidade, a incerteza que as organizações enfrentam é tão grande que é impossível continuar desempenhando empresarialmente com o mesmo tipo de mentalidade, com o mesmo tipo de olhar do século XX. E, para mim, esse é o grande tema e a gente está tendo muita dificuldade de sair desse lugar. Se a gente for pensar, vocês duas que estão dando aula, eu também dou bastante palestra e tal, por incrível que pareça, na primeira semana de administração de empresas, os alunos ainda aprendem que os teóricos de administração são o Taylor, o Fayol e o Ford, que eram homens brancos de mais de 50 anos resolvendo, que nasceram no século XIX, resolvendo um problema que se chamava produtividade. E a gente ainda acha que o tema a ser trabalhado para desempenho empresarial é produtividade. O Gustavo mesmo fez correlação de felicidade com produtividade, que eu queria te pedir, Gustavo, um dia eu queria falar com você para parar de fazer essa correlação, até porque as organizações que já fazem uns 10 anos que não tem mais correlação entre produtividade e valor empresarial. Tanto é que as maiores empresas do mundo não são aquelas empresas que têm uma correlação entre receita por funcionário. Quando você pega a receita por funcionário do Google, do Face, da Amazon, é ridículo. Não tem nenhuma correlação. E esse é o ponto. Estou dando uma volta para chegar no porquê que isso é importante. Porque, pela primeira vez, o paradigma de produtividade tratava a gente como recurso. A gente tinha matéria-prima, tinha recurso. Não é à toa que eu já falei isso para o presidente da BRH. A BRH devia mudar de nome, não é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, porque linguagem cria realidade. Quando a gente trata o humano como recurso, tudo que vem depois transaciona, instrumentaliza a relação com as pessoas. O que está acontecendo é que o que mais constrói valor nas empresas é o ser humano completo, é a capacidade intelectual e o contrato psicológico que as pessoas se engajam com a organização vem da energia psíquica. Então, a gente não está... A produtividade opera no tempo cronológico, então, quando o Elon Musk faz essa bobagem das pessoas lutarem para o escritório e muitos gestores tradicionais, a mentalidade é precisa estar das nove às cinco porque eu preciso medir produtividade porque eu preciso ver as pessoas. A mesma coisa que o Ford fazia na linha de produção lá na década de 30. As melhores ideias que eu tenho, eu tenho correndo, tomando banho, eu estou trabalhando e é no tempo psicológico, o passado, presente e futuro eu experimento na minha energia psíquica e o quanto essa energia psíquica está presente para mim tem a ver com o engajamento que eu tenho com o trabalho. Então, independe se eu estiver em casa. Agora eu estou na Europa, por exemplo, então, estou trabalhando e, portanto, o engajamento que você tem tem a ver com a energia psíquica. E essa ideia de engajamento a partir da energia psíquica ou do contrato psicológico a partir da energia psíquica é o que dá esse ponto de entrada para as empresas não serem mais um lugar para ser humano, para as empresas serem lugar para recurso humano para ser um lugar para ser humano. Então, obviamente, tudo que começa, você vai nomeando diversidade, saúde mental, segurança psicológica, própria agenda de ESG que anda um pouco paralelo, são temas importantes, todos eles empilhados ainda, todos eles têm uma visão sistêmica integrada, todo mundo, porque como no paradigma antigo tudo era engenheirável, tudo é problema que precisa fazer PDCA, então os caras continuam tentando fazer PDCA de saúde mental, continuam tentando fazer PDCA de diversidade, só que a abordagem é outra, a natureza de organização é um sistema complexo e a abordagem para esses temas é mais profunda e mais complexa. Então, primeiro, de novo, só para resumir, ninguém está fazendo isso por bondade e por caridade, está fazendo isso para melhorar o desempenho empresarial e o que é muito bom está entrando na agenda, o que é muito arriscado é que pode estar sendo tratado de forma superficial para não necessariamente produzir os impactos que a gente gostaria. Perfeito. Nossa, Inara, depois dessa, ave maria, não tem nem mais o que falar, sinceramente. O Marcelo é demais, eu tomo nota, toda vez que eu tenho oportunidade de ouvir o Marcelo para ouvir. Eu estou aqui com um caderninho, estou aqui com um caderninho anotando o que o Marcelo fala. E você sabe que o Marcelo foi a primeira pessoa que eu ouvi lá em 2009, acho que foi na Natura, falar que não tem mais esse negócio de vida pessoal e vida profissional, não tem que, é um ser humano, é uma pessoa só, e eu me lembro do esquema que tinha lá, enfim, da pessoa no centro e aí hoje, 12, 13 anos depois, a gente está ouvindo o pessoal falar de employee experience das pessoas no centro, as coisas começam a vir de outra forma, talvez, enfim, era muito de vanguarda já aquilo que o Marcelo trazia naquela época e eu me lembro que eu pensei muito nisso, eu refleti, de fato não tem isso, a gente fala até hoje de work-life balance, de vida pessoal e vida profissional, mas o que é isso? Como que a gente equilibra de fato? É uma pessoa só, se a pessoa está no trabalho e ela não está feliz em casa, ela vai trazer aquilo para o trabalho, não tem isso de separar, tem até um seriado da Netflix, não é Netflix, acho que é da Apple, o Ruptura, Ruptura, que é justamente assustador, mas é justamente isso, a gente separar completamente, que é impossível, mas como que seria essa vida? E eles abordam muito a questão até legal da coisa e como que seria essa sociedade distópica que vocês quiserem falar sobre ele, eu vou adorar ouvir também, porque me fez pensar sobre milhares de coisas também. Um negócio que eu penso muito quando eu ouço vocês falarem também é no quanto, e principalmente quando o Marcelo traz aí essa visão do quanto que também é arriscado a gente não ser profundo nesses temas e não olhar realmente com um pouco mais de aprendizagem para esses temas, eu lembro quando saiu a primeira matéria da grande resignação, que falava que na verdade o nome não era nem grande resignação, era movimento antitrabalho. E eu lembro que isso mexeu muito com o que eu pensava um pouco, porque eu lembro que a matéria em si, que a manchete falava sobre antitrabalho, e quando você lia a matéria, você ia um pouco nessa linha de tentar entender por que as pessoas elas estão, quem tem oportunidade, se cansando e procurando novos caminhos, né? E eu acho que quando a gente não olha de forma profunda para esses temas, a gente corre esse risco desse tipo de manchete, sabe? Desse tipo de marketing, né? E, sinceramente, assim, bom, não é à toa que eu realmente admiro muito vocês, porque a gente, eu acho que a gente fala verdades, né? Doloridas, porém verdades, e tem um negócio que, assim, que o Marcelo falou que é muito, que mexe muito comigo, que é exatamente essa, esse risco desse marketing, né? Dessa agenda de ISD que vem no paralelo e que tudo se torna uma grande jogada de marketing sem efetivamente mudar, né? Os processos sem efetivamente mudar os mecanismos de incentivo como o Marcelo trouxe e o quanto que essa relação ainda, né? Dessa felicidade, né? Nesse nível um pouco mais abrangente, mais alargado, como o Gustavo falou, o quanto que essa relação de felicidade com os resultados de negócio, ela realmente é muito perigosa de ser feita se você não olhar com uma certa, com um certo estudo maior, né? Com uma aprendizagem maior. E aí, falando um pouco nisso, assim, eu queria ouvir também um pouco de vocês e aí, de repente, vamos começar aí um pouquinho com a Inária e depois eu passo a bola para o Marcelo também, mas, afinal, né? Existe, a gente é capaz hoje de realmente fazer essa relação da felicidade dos colaboradores com os resultados de negócio, sabe? O Marcelo já deu aí uma palhinha de que isso é perigoso. Então, assim, o quanto que a gente ainda está muito cru para fazer essa relação, sabe? o que vocês pensam sobre isso? Mari, quando eu trabalhava com diversidade em empresas, que eu estava estruturando a área de diversidade, começando do zero, para ganhar atenção da diretoria, eu tinha que usar muito esse discurso, senão eu não conseguia muito me mexer, enfim, fazer muita coisa. É bem difícil a gente falar sobre isso num meio que está voltado para resultado, né? e é difícil mesmo a gente não trazer esse discurso muitas vezes, né? E no final a gente acaba trazendo coisas boas, enfim, mas é muito bom quando você consegue falar transparente, né? Numa mesa de diretoria, enfim, com pessoas que estão dispostas a ouvir esse lado. Acho complicado, assim, o mundo ainda está muito voltado para resultados, né? Não sei, queria ouvir do Marcelo um pouco mais, assim, duas outras coisas que eu sempre lembro nessa questão de recursos humanos que o Marcelo trouxe e de falar do ser humano, que também eu acho que eu ouvi de você, Marcelo, foi da retenção e do recrutamento. Então, as empresas ainda estão usando termos, né? Que palavras não são triviais, como diria a Maturana, as palavras são muito importantes para a gente significar tudo isso. Então, o quanto as empresas não estão usando isso só para marketing, eu vejo grandes empresas ainda fazendo isso e usando enfim, recentemente eu vi um processo seletivo para uma posição de diversidade que a pessoa foi dispensada em menos de 15 minutos de entrevista porque ela não era, enfim, não estava trazendo o que queriam para mostrar para a mídia, sabe assim? Não, na mídia a gente vai precisar de uma pessoa que mostre outra coisa. Então, é muito maquiado ainda e enfim, o que a gente pode fazer é tentar dialogar o máximo possível trazendo esses elementos, trazendo essas questões, mas de fato ainda vai ser muito voltado para resultado, não é? Não sei, Marcelo, me ajuda. Não, eu acho que a resposta mais simples é tem uma correlação entre felicidade e resultado. Eu gosto de diferenciar desempenho empresarial de resultado econômico, a gente tem um, eu tenho um sócio que é o Sean que desenvolveu um framework de impacto que são os metacapitais, que são dez capitais em quatro bottom lines, que é Planet Purpose People e Planet Purpose People está faltando um, que é e Profit, que é o econômico. Então, desempenho empresarial, nessa perspectiva mais ampla de impacto, eu acho que esse é o desafio de mudar o mecanismo de incentivo para um horário mais amplo de desempenho empresarial. eu acho que no curto prazo até dá para até dá para correlacionar as questões de felicidade a resultado econômico. Eu só tenho uma questão aqui que é de novo a história da superficialidade, a Inara estava falando do employee experience, eu tenho vontade de vomitar quando a gente começa a falar de employee experience, porque para mim é de novo, o que para mim é o employee experience? e eu acho que esse é um bom exemplo que trata daqui da superficialidade. A área de gente pegou elementos de engajamento de consumidor, de marketing, que é a experiência do consumidor, só que o consumidor está lá, você trabalhou na BEV, Mário, o consumidor é milhões de pessoas, então eu tenho que fazer uma experiência para um cara que eu não conheço. Aí você pega esta lógica para fazer, para um cara que eu convivo todo dia, esquecendo de toda a literatura, quando você estava falando, porque eu acho que tem uma coisa do trabalho, eu gosto muito dessa ideia de que a gente está reformulando completamente o significado que a gente dá para o trabalho, mas a experiência do homo sapiens com o trabalho, o trabalho fez parte do desenvolvimento do cérebro do homo sapiens e da gente como espécie. Os nossos antepassados lá, quando tiveram aqui, muito interessante, quando você pega, você compara com o sapiens, os neandertais tinham fraturas nos ossos, o mesmo tipo de fratura que o pessoal que vai no rodeio cai e é pisoteado quando o cavalo pina em cima. Quer dizer, eles tinham que chegar perto do animal. o sapiens sempre que desenvolveu um negócio que foi muito complexo, que foi ter relação de tempo, espaço e física, desenvolveu uma lança com peso, velocidade e ao mesmo tempo quando ele faz isso ele começa a desenvolver linguagem e começa a desenvolver uma coisa muito especial que é a relação com a beleza. Começa, por exemplo, desenvolve lá, começa a fazer um charro que dá para armazenar água e alguém, provavelmente uma mulher, pega um gravetinho e faz um sublinhado ali naquele negócio que ele não tem utilidade mas mudou esteticamente a experiência. Então, a experiência do ser humano com trabalho com significado está aí há milhares de anos. O que a gente chama de trabalho hoje que é o emprego que é essa lógica que tem nos últimos 200 anos eu acho que é isso que está sendo colocado em xeque a nossa estrutura de relacionamento identidade com trabalho vai continuar e aí eu gosto muito dessa ideia de que a gente constrói contrato psicológico com trabalho. Então, para voltar na história da... A gente esqueceu de falar de contrato psicológico esqueceu de falar de como se dá a energia psíquica do relacionamento das pessoas com trabalho para falar de employee experience. E aí você banaliza porque aí você traz um monte de marqueteiro e esse cara ganha um monte de dinheiro para fazer cosmético na relação das pessoas com trabalho. E deve ter... Assim, eu estou sendo muito duro aqui mas tem umas gracinhas, tem umas coisas legais assim, mas não vai no profundo e nesse termo do que a gente está falando. Então, quando a gente olha para esse lugar mais profundo, eu não tenho a menor dúvida que quando as pessoas estão engajadas, dando significado para o que elas fazem, com essa sensação de autonomia, de ter um espaço, né, e se sentindo aprendendo, elas vão estar oferecendo a melhor energia psíquica delas. A pergunta que aqui ela vem junto com essa diferenciação de desempenho empresarial e resultado econômico, é quando eu estou oferecendo o melhor momento da minha vida, a minha vitalidade, a minha energia psíquica para uma empresa produzir impacto negativo no planeta e na sociedade. E esse é um lugar muito complicado e é disso que eu acho que a gente está falando aqui, entendeu? É, nossa, sim. e assim, eu acho que eu vou dar uma espontaneidade aqui na nossa... Porque está saindo muita coisa boa. Eu acho que eu vou fugir um pouco antes de ir para outra pergunta que eu tinha. Porque, te ouvindo, né, Marcelo, é muito... A gente provoca muito, realmente, e aí a Inara traz esse ponto que eu também senti sentada, né, nessa cadeira e a... Enfim, há pouco tempo atrás. Mas como que a gente consegue... Cara, como que a gente consegue dialogar profundidade num cenário sistêmico desse, sabe? Assim, com tanta... Com tanto marketing, com tanta reputação, com tanto valor em reputação a ser gerado. Porque, assim, hoje, eu não sei se vocês também sentem isso, né, mas eu sinto que hoje as altas lideranças, né, quem coordena toda a estratégia das organizações, ainda coloca o dedo mindinho na água fria, na própria água fria, né, porque não tem como você dar profundidade para esse tipo de questão se você realmente não topar olhar para coisas suas, né, não topar olhar para questões e para crenças suas, e que, de alguma forma, obviamente, são completamente ligadas à sociedade, completamente ligadas a esse aspecto dos arquétipos, né, que foram criados para a gente. E eu confesso que, assim como a Inara, assim, é óbvio que para começar esse tipo de assunto, e aí eu gosto muito quando você traz aí na tua primeira fala, né, que a gente não está fazendo isso porque agora as empresas são fofas, isso me lembra muito, sempre quando as pessoas me perguntam, cara, mas me conta aí como é que foi o surgimento da diretoria de saúde mental na Ambev, eu sempre falo, mas se não foi porque a Ambev ou qualquer outra empresa falou, ai, que gracinha, vamos fazer isso aqui porque as pessoas estão precisando, não, você tem que ter uma provocação, tem que ter alguma coisa para se tirar da zona de conforto, e muitas vezes para você fazer isso, cara, é difícil porque você mexe realmente com as nossas, os nossos próprios medos, que você fala assim, cara, eu me tornei a grande revolucionária aqui dentro de um ambiente que não é tão fácil, então assim, como é que a gente, cara, como é que a gente consegue introduzir esses assuntos, como é que a gente consegue começar a mergulhar mais do que o dedinho mindinho, ou então pelo menos influenciar essa galera, né, as pessoas que estão nessas altas lideranças a ir um pouco mais profundo e sair um pouco desse lugar do ISD, sair um pouco desse lugar, né, da reputação, assim, vocês acham que existe algum caminho, óbvio que não tem um caminho estático, né, mas assim, vocês acham, vocês têm alguma dica, assim, para essa galera que está ouvindo a gente? Olha, eu, é difícil, porque na minha experiência eu vi muita empresa fazendo palestra de saúde mental e sem olhar para o gestor que está com o maior índice de turnover lá bombando, né, você olha a turnover geral, mas você não olha a turnover dos gestores, né, você tem gestor super tóxico, que o pessoal não para na equipe dele, ninguém para para falar disso, né, e eu acho incrível que a gente fala muito de pesquisa de clima, a gente fala de entrevista de desligamento, e depois não faz nada com isso, né, as empresas muitas vezes fazem um monte de coisa, não faz absolutamente nada com aquilo, e nem sei se quer, de fato, olhar para isso, e também não faz uma conversa com as pessoas e ouvir o que as pessoas querem, né, Mari, acho que é o básico, assim, é ouvir as pessoas, de fato, e ver o que elas gostariam, acho que seria o primeiro passo, mas enfim, a empresa que não tiver com esse mindset já setado na liderança de que vai parar para olhar com profundidade, e eu vejo que isso é um trabalho muito maior, como você mesma trouxe, assim, né, vamos pegar a alta liderança e fazer um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de mergulho, um trabalho de, para que eles possam, de fato, eu me lembro, até mesmo, vou usar de novo o exemplo da Natura, Marcelo, que era aquela coisa do, vamos fazer o propósito na Natura junto com o propósito das pessoas, então era uma coisa assim, o cara era convidado a olhar para dentro dele antes e ver se fazia sentido, e eu me lembro na época que eu estava numa consultoria, né, Marcelo e o nosso líder dizia assim, imagina, isso é uma loucura, né, as pessoas estão indo embora para ser fazendeira, e como é que é isso? Você está perdendo uma pessoa boa, mas a gente quer que ela seja feliz, né, e eu acho que é isso, assim, então é, a provocação é muito mais embaixo, assim, o buraco é mais embaixo, a provocação é mais profunda, e eu vejo hoje muitas pessoas dedicadas a fazer uma coisa muito superficial, e é aquilo, né, é buscar a solução simples para um problema que é complexo, não existe resposta simples para uma questão complexa, Marcelo trouxe muito bem, acho que é, enfim, o buraco é mais embaixo, não tem notícia boa, né? Oi, nada, sabe que é curioso agora que eu estou fazendo aquele trabalho que eu fiz na Natura para essa mesma pessoa que você está falando, aí para o time dele, viu, com aquela profundidade, então, ai, que máximo, 14 anos depois, a esperança, então, que boa notícia que você me trouxe, demorou um pouquinho, né? É, mas como são colegas de gestão de pessoas que estão ouvindo a gente, eu gosto muito de falar disso, de ser, querer trabalhar com gente é meio missionário, né, a mesma coisa de querer ser médico, querer ser enfermeiro, e acho que tem um compromisso com a integridade, então, eu acho que às vezes tem uma coisa que é aquela história, o desafio do RH, do RH e tal, primeiro é, começa com você, né, esse trabalho de autoconhecimento, se a empresa não tem, vai fazer terapia, vai se trabalhar, vai limpar, como diz o Newton Bonder, dar conta de limpar a própria fralda, né, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é ter coragem de propor essas coisas, porque eu acho que muitos dos nossos colegas, e a gente sentou nessas cadeiras, você recebe muita pressão de muito lado, e às vezes você se conforma em fazer coisas superficiais para pertencer, né, então eu acho que não é ser um anarquista e um rebelde, mas é ter coragem de às vezes até abaixo do radar trazer coisas muito profundas. O pior que vai acontecer é você manter a sua integridade e ser demitido, né, e aí você vem trabalhar com a gente de consultoria, fazer outra coisa, mas o preço de não perder a integridade eu acho que é o maior de todos, né, então eu acho que o melhor lugar para começar é, assim, precisa estudar, precisa investir, assim, a gente está falando de coisas muito profundas e não é do dia para a noite, não é fazendo um workshop que você vai aprender a sustentar isso aqui, tem trabalho para fazer, hoje em dia tem escolas maravilhosas no mundo todo de formação, e não é uma formação intelectual, eu gosto de falar que a gente precisa corporificar isso, então quando você vai fazer o trabalho de sombra interna, de revisitar cronça, de entender o seu sistema nervoso, o que que te gatilha, a história dos teus traumas, ou seja, tem muito trabalho e depois como é que você leva isso para a organização, então para mim o melhor lugar de começar é indo para dentro, né, o Ken Wilber tem essa frase maravilhosa, só tem uma saída e a saída é para dentro, então. Não, e é maravilhoso quando vocês falam isso, porque realmente, assim, eu lembro muito, foram dois momentos que eu escutei muito na minha vida o quanto eu era corajosa, e foi no momento em que, quando teve, a história, quando saiu realmente todas as notícias da diretoria de saúde mental, e quando eu decidi ir para uma linha empreendedora, que eu ouvi muito, nossa Mari, que coragem, você está saindo na crista da onda, e eu adoro contar essa história, porque quando as pessoas falavam comigo que eu estava, né, tendo essa coragem na crista da onda, eu falava, essa galera não tem a menor noção que onda é essa, porque se eles estão achando que eu estou na crista, assim, o povo não está entendendo o que está vindo por aí, né, e eu acho que esse ponto que vocês trouxeram, né, assim, e que você falou muito aí nessa última parte, Marcelo, de coragem, eu identifico muito, porque, não que não seja bom a gente ouvir o quanto a gente é corajosa, foi ótimo, é ótimo eu ouvir quando as pessoas, pô Mari, que coragem, que isso, só que, é, entra nessa linha meio superficial mesmo, né, como se assim, eu fosse uma heroína maravilhosa e incrível que vem uma coragem sei lá da onde, é, e eu sempre gosto de falar que assim, gente, não, essa coragem, ela vem sendo trabalhada terapeuticamente há muitos anos, sabe, então, é, eu acho que a história do, né, eu sempre gosto de falar que o autoconhecimento, pra mim, é uma chave de libertação, assim, né, porque é isso, ou você vai, e quando você vai, você vai com medo mesmo, porque você fala, cara, é um pouco dessa integridade, né, que você fala, ou eu estou aqui, pra realmente fazer alguma coisa diferente, ou então, o que que eu tô fazendo aqui? Ou então, eu perco o total meu sentido, né, e o quanto que vira e mexe nós, né, do... Mari, deixa eu só falar uma coisa. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar disso da história de coragem, né, que a história, as pessoas acham que a gente tem coragem de fazer essas escolhas, de manter a nossa integridade, e quanta coragem você precisa pra poder fracassar a sua alma de pouquinho em pouquinho, né, de estar ficando com essa sensação de não estar sendo a melhor versão que você, a sua melhor versão do que você poderia estar sendo, né, então, não sei do que precisa mais coragem. Perfeito. Nossa, que provocação, porque é isso, né, a partir do momento em que você também, quando você deixa de ser fiel a você, daí vem aquelas máximas das doenças, né, e o que o Gustavo falou logo na abertura, nós criamos o burnout, sim, criamos o burnout através desse tipo de falta de coragem, né, e sinceramente, assim, né, é algo que, é, eu não gosto de romantizar a história, porque realmente quem já passou sabe o quanto que o negócio é crônico e profundo, mas é isso, mas no final você tem que fazer uma escolha, né, e se a escolha não for por você, tem alguma coisa errada, né, nesse trabalho de autoconhecimento, é, acho que, bom, continuando aí, eu acho que o papo tá indo bem, Gustavo, vai me dando uma noção aí, eu acho que faltam ainda uns 20 minutinhos, eu ainda tenho uns 20 minutinhos aqui com eles, não é? Só pra eu me organizar, aqui, Ô Mari, talvez eu tenha que sair um pouquinho antes aqui, tá? Tá, tá bom, então, deixa eu, deixa eu então ir pra uma... Talvez eu tenha que sair um pouquinho antes da minha avisa. Tá bom, sem problemas, deixa eu, deixa eu então ir pra uma coisa um pouco mais prática, assim, né, como que vocês enxergam, né, que os processos de RH, eles podem influenciar, né, que os processos de RH, não, deixa eu corrigir aqui, porque, né, a gente até falou isso no início, mas como que esses processos que envolvem gestão de pessoas, né, como que eles influenciam no bem-estar dos colaboradores, Inara, você que teve, né, tem uma experiência aí gigantesca também, dentro da área de gente, como é que você vê isso, né, como que você enxerga essa correlação também dessa prática dos processos com esse output afinal de bem-estar e de felicidade? Mário, eu acho que já tem muita gente olhando pra negócio e pra resultado, eu acho que quem tá em RH tem que olhar pra pessoas mesmo, sabe, eu costumo dizer isso, assim, e quando a gente fala de processo, claro, tem que ter processo, tudo bem, mas é, não vamos demonizar também a questão dos processos, tá tudo certo, mas o quanto que a gente tá, de fato, olhando pras pessoas, né, porque a gente acaba ficando muito no automático, do burocrático, do que precisa, eu vejo muitas empresas rodando processos de avaliação de performance, é uma coisa assim, tá todo mundo ali só cumprindo prazo, tá todo mundo ali só cumprindo uma ação, ninguém tá parando pra pensar no que tá fazendo, então, eu acho que é se questionar o quanto que tá sendo efetivo para as pessoas também, né, não só pra ter algum resultado, então, é revisar, revisar tudo de ponto a ponto, é entender, faz sentido fazer uma pesquisa de clima uma vez por ano, a pessoa vai responder 50 questões, ela pode, você pode pegar ela no dia ruim, não é isso que você precisa, sabe, eu questiono sempre tudo pra que a gente possa, rever e repensar se é isso mesmo que a gente precisa fazer, porque é só assim que a gente vai conseguir que as pessoas tenham um pouco mais de profundidade, adquiram essa profundidade e repensem, né, e é aquilo que a gente falou, né, o mindset, né, qual que é o mindset? A gente tá só servindo a um negócio, ou só olhando pra como que o BP tá sendo formado, né, o BP que tá no dia a dia, que tá ali junto com as pessoas, como que vocês, né, as empresas não param, às vezes, pra dar uma boa formação pra um BP, que é quem tá mais próximo, né, quem tá no centro de expertise, obviamente, também precisa, muitas vezes, ter, quem ainda tem, a empresa que ainda tem esse modelo, né, a maioria, quem desenha os processos, quem desenha, tá olhando com essa visão integral, né, com o todo, tá olhando todo ou tá olhando só o dele? Porque você vê cilos, né, ah, eu sou DHO, ah, eu sou não sei o que, ah, eu olho treinamento, às vezes treinamento não fala com quem tá olhando cultura, que não fala com quem tá olhando, então é revisar tudo isso pra ver se tá fazendo sentido, porque fica um, um, sem pé nem cabeça, assim, sabe, às vezes, você vê os RHs trabalhando de um jeito que você fala, mas não tá fazendo sentido, assim, né, você para pra, e às vezes as pessoas até questionam, ah, acho que não faz muito sentido, mas eu tô fazendo, porque tem que fazer, sabe, assim, é isso, é questionar, dar um passo atrás, olhar tudo, ver o que faz sentido e o que não faz, porque às vezes você precisa queimar algumas, né, algumas pontes até, eu acho, não sei. Diga, Marcelo. Será que ele travou? Ele tava com a conexão um pouquinho ruim. Melhorou ou não? Melhorou, agora melhorou. Ah, eu, eu, eu acho que esse teu ponto é super bom, Inara, que é processo é um bom, processo é um bom, tá, ficou me ouvindo? Sim, sim, sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos. anos. Tá, desculpa. O processo é um bom guardrail, né, que ele define, né, tem essa diferença entre processo que liberta e processo que limita, né, e aí, se a gente for pensar o que que é cultura, né, são as pessoas na relação com o contexto, e aí as coisas que você, os artefatos, né, pra usar o termo do, do Shine, definem o comportamento das pessoas, e as pessoas de alguma forma influenciam por meio de trocar os artefatos, e aí eu acho que aí a gente tem um grande, esse é um grande nó, a gente pode, a gente pode falar que vai fazer saúde mental, pode fazer o programa que a gente quiser, se a gente tiver meta individual pra efeito de remuneração, se tiver um modelo meritocrático, Ninebox, ou qualquer porcaria dessa, você pode se pintar da cor que você quiser e falar pras pessoas colaborarem, não vai ter, porque as pessoas, elas vão pra esse lugar, então, e isso é uma das, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui, que é de RH, deve ter na sua empresa, vai ficar bravo comigo, mas assim, você pode fazer o que você quiser, o artefato de remuneração, de avaliação, é tão poderoso, que se ele privilegiar o indivíduo, a meritocracia, ele vai fazer as pessoas se comportarem de forma egocêntrica, vai criar silo, vai criar mais burocracia, vai ter mais conflito, vai ter mais debate desnecessário, conflito desnecessário, e vai criar mais entropia e prejudicar o negócio, então, aqui eu acho que a gente tem um grande tema, aliás, outra coisa, se quiser começar, começa por mudar isso, e aí depois, até, Mari, como a Ambev é uma empresa muito relevante, a Ambev fez essa mudança, e fez porque percebeu que tinha correlação com o resultado, de tirar a meta individual e tirar o Ninebot. Perfeito, e é assim, engraçado, ontem eu estava dando uma consultoria, estava com uma empresa, e se ainda resta dúvida, eu convido as pessoas que estão ouvindo a gente para fazer essa relação, porque ontem, numa consultoria, a gente fez uma relação de classificação, de avaliação de performance, e de pegar lá as pessoas que estavam lá no top performance, e quando você faz essa relação de, por exemplo, tempo dedicado, de tempo de trabalho, do quanto que as pessoas estão o tempo inteiro conectadas nessa relação com a saúde mental, é interessante você ver que não coincidência, evidentemente, as pessoas mais bem avaliadas são aquelas que têm o maior número de horas dedicadas ao trabalho, então, a gente segue premiando as pessoas da forma como a gente enxerga o nível de produtividade delas, então, assim, se vocês tiverem esse tipo de acesso, façam essas análises, porque eu acho que um ponto muito legal da gente falar aqui é exatamente isso, assim, que a história de ser corajoso, de ser corajosa, enfim, de a gente provocar o sistema quando a gente está dentro dele também, é exatamente fazendo esse tipo de correlações e trazendo esses tipos de provocações, né, porque a gente começou, né, assim, em todo esse processo de evolução cultural que aconteceu na Ubev, e ainda acontece, né, porque isso é algo que ainda vai acontecer durante uma longa jornada, não é de uma hora para outra, não é como virar um ponteiro que virou cultura, acabou, escrevemos os novos, os novos comportamentos, vamos embora, né, definitivamente não é assim, mas é impressionante quando a gente realmente traz esse tipo de provocação, você traz esse tipo de análise, o quanto que a gente consegue quase que um silêncio das pessoas que normalmente são contra, que normalmente vem cheia de, sabe, assim, de barreiras para a gente conseguir enfrentar, sabe, porque contra fatos não há argumentos, né, então eu acho que mais do que nunca, eu acho que nós do lado de cá da área de gente é extremamente importante que a gente dê atenção aos dados, né, muitas das coisas dentro dos nossos processos muitas vezes ficam subjetivas e na base do feeling, e a gente precisa de dados, a gente precisa criar dados, né, e eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente dentro da área de gente, às vezes a gente não consegue dar tração como, por exemplo, em áreas de negócio, né, e agora, Fália, pode falar, Marcelo. Não, é que eu preciso sair, minhas queridas, esse papo está muito gostoso, a gente precisa inventar mais coisa para fazer juntos, aí fiquei, adorei saber que vocês duas estão aprontando alguma coisa junto, foi muito boa essa conversa, muito bom ver vocês, muito bom, obrigada você, Marcelo. Obrigada, Marcelo, foi ótimo. Beijo grande, viu? Beijo grande. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Cara, é sempre, nossa, sempre incrível. Eu não sei vocês, mas assim, é sempre incrível, né, Inara, cara, quando tem o Marcelo na jogada, é um negócio assim, e ele provoca de um jeito, né, não sei se, queria até saber como é que vocês estão aí desse outro lado, né, porque o Inara, a gente só consegue se ver aqui, né, consegue, só nós três, a gente estava se vendo, mas se vocês puderem aí dar uma notícia de que vocês, como é que foi para vocês, porque realmente acho que ele provoca muito, né, e eu gosto muito desse tipo de, de provocação, de estilo, porque faz com que a gente realmente queira se desafiar, né, assim, queira fazer um pouco diferente. E repense, né, Mari, repense, né, vamos pensar diferente, sabe, porque não dá mais para continuar igual, não dá para seguir as mesmas receitas, as mesmas processos, tudo igualzinho, precisa repensar tudo, né. É, e até assim, aproveitando, é, aproveitando até que, né, a gente, que a gente ainda está aqui um pouquinho, a gente ainda tem alguns minutos, é, mas eu queria até aprofundar um pouquinho com você, até pela tua expertise de diversidade, a gente sabe que diversidade, ali, tomou uma atração muito grande nesses últimos tempos, eu confesso que em vários momentos eu ainda vejo o quanto que essa atração, é, muitas vezes, ela é puxada, é, por um índice de reputação, mas eu vejo que algumas coisas estão evoluindo e eu queria te ouvir um pouco, qual é a tua percepção, qual é a relação, assim, um pouco que você faz com essa, é, com, com, com essa dinâmica de ser humano integral, de felicidade, né. Eu acho que a diversidade traz isso, o nível de representação e a gente ainda não se dá vontade, acho que, a felicidade traz, traz, a felicidade, desculpa, a diversidade, traz a possibilidade das pessoas se sentirem mais felizes no sentido de serem quem elas são, né, então, é, claro que para quem faz parte aí do padrão, talvez isso não seja tão interessante, né, quem está dentro do padrão explorado da sociedade, mas para todo o resto isso é super importante, né, então, a diversidade acaba trazendo isso, a questão é como as empresas estão tratando esse tema, né, Mari, que eu acho que hoje as empresas estão tratando o tema de uma maneira muito superficial, né, eu cheguei a escutar, na época que eu estava na última empresa que eu estruturei a área de diversidade, eu cheguei a escutar, Inara, você não pode ter controle sobre a área de diversidade como você quer ter esse controle, porque isso daqui a pouco está todo mundo fazendo, vai ser como inovação, né, inovação é cross, e vai estar todo mundo falando e fazendo sobre isso, daí eu disse assim, olha, concordo, em partes, porque inovação não vai te dar um processo, dificilmente alguém inovar em algo vai te gerar um processo na empresa, a diversidade vai, né, então é muito delicado, é muito, é um campo minado, assim, né, é difícil de tratar, as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm medo, e eu acho que, está dando ruído no meu som, será? Vocês me avisem. Não, deu no início, mas eu acho que agora voltou, voltou, eu acho, né, pessoal? o fone eu posso tirar também. Não, mas agora eu acho que deu uma voltada. Eu acho que é isso, assim, diversidade é um tema que o pessoal, como você disse, surfar na crista da onda, eu adorei, assim, que onda que é essa? Você não está vendo que essa onda não é tão boa? Eu acho que você, né, que diversidade também tem a mesma questão, assim, eu vou ficar feliz quando no futuro a gente não precisar mais falar disso, né, quando a gente tiver já todo mundo incluído, né, todo mundo participando de tudo, e todo mundo sendo aceito, e é sobre acesso, né, acho que mais do que falar sobre trazer as pessoas para dentro e incluir e tudo mais, é sobre dar acesso às pessoas que hoje não têm acesso. Eu ouço muito isso, e eu acho que essa é a grande sacada dentro de diversidade, a gente precisa dar mais acesso às pessoas que não têm acesso, a quê? A oportunidade de emprego, a oportunidade de estar mais próximo de cultura, de questões, né, ações culturais, de ter acesso a coisas que muitas vezes não existem. Mas diversidade é um tema que é fascinante, se deixar a gente ficar aqui até amanhã, acho que tem muita coisa para falar sobre, e as empresas não estão, todas ainda, percebo, prontas para falar sobre isso, até esse caso que eu contei é bem real, recrutando uma pessoa para cuidar da área de diversidade de uma empresa, já descartaram de cara a pessoa que estava participando por conta dela não ter a visão que eles queriam, que eles queriam que a pessoa fosse daquele jeito para mostrar para a sociedade, olha, eu contratei uma pessoa, então é isso, assim, acabam contratando pessoas que vão mostrar uma coisa que às vezes, até, Maria, uma coisa interessante da gente falar sobre diversidade é essa nova, tem muita gente tratando desses temas de contratar, por exemplo, sei lá, grandes influenciadores para serem diretores, né, das empresas, assim, e eu acho isso tão complexo, assim, talvez seja até um pouco polêmico, mas é um tema complexo, porque são pessoas que não têm experiência na área corporativa, não sabem, né, o que aconteceu ali, enfim, você vê gente que traz muitas questões bacanas, mas, assim, a pessoa que vai entender como funciona o dia a dia de uma grande corporação, que vai saber quais as ações, então, o quanto que isso também não é só de fachada, sabe, e eu dou graças a Deus de eu estar hoje com a minha consultoria e de eu poder falar isso tão abertamente, porque antigamente eu estava representando empresas, eu não podia, né, hoje eu já posso falar, né, porque eu sei que, enfim, a minha, eu estou falando por mim, né, não por uma empresa, então dá para a gente, graças a Deus, a gente consegue falar, né, mas eu acho que é isso, assim, o mercado tem trazido de uma maneira muito superficial e muito maquiada, infelizmente, né. É, eu acho que esse ponto que você tocou super polêmico, eu adoro, né, porque eu sou essa pessoa também, mas assim, eu acho que é um ponto importante, sabe, da gente observar, porque eu acho que não tem, não tem perdas quando a gente tenta inovar e trazer buzz para a história, sabe, assim, só que, é, o ponto para mim é o quanto que a gente vê efetivamente esse trabalho saindo, sabe, assim, esse trabalho acontecendo e as coisas sendo colaboradas efetivamente, é, eu acho isso super delicado, porque é, é aquilo, né, o que a gente estava falando desde o início aqui, sabe, é sobre profundidade, é sobre realmente você ter esse nível de provocação e, eu acho que um ponto aí, talvez, para a gente já ir, indo para, para, né, para a nossa reta final, aí, para a última pergunta, é, um pouco assim, do que as organizações podem fazer na prática, né, para que os colaboradores se sintam bem, assim, e, eu, eu tive no Conar, né, que teve nessa, esse ano aí, lá em São Paulo, e, eu tive a oportunidade de, dividir um painel com a CEO do Banco BMG, é, a Ana, e, cara, ela deu uma aula, a verdade é essa, assim, sabe, de ações práticas do que fazer, e aí, eu, eu gosto de falar isso, porque, assim, é, não tem hoje, na minha visão, nenhuma empresa que esteja com um caminho super ultra traçado e que saiba todas as respostas e que as coisas estão acontecendo de uma forma brilhante, mas, assim, existem pessoas que estão afim de desconstruir de verdade, sabe, e o quanto que não faz diferença quando essas pessoas estão sentadas na cadeira do CEO, né, Inara? É, cara, assim, quando ela, quando ela vinha dar um pouco da experiência de transformação que ela pegava, os exemplos práticos mesmo, sabe, assim, do que que, do medo de mudar, sabe, do medo de, de você fazer qualquer tipo de mudança, e isso reverberar em borde, e você ter essa cobrança, e a cobrança de um lado, cobrança do outro, mas essa, esse desejo de efetivamente fazer diferente, sabe, o quanto que, essa coragem que a gente falou de mudar as coisas na prática, o quanto que ela não é quase que um pré-requisito agora essencial para você assumir esses grandes cargos, né, porque... Exatamente, exatamente, e o quanto que as empresas vão ficar para trás quando não tiverem pessoas assim, ousadas nessas posições, o que mais me deixava triste no meio corporativo era ver gerentes segurando o time que queria voar, que queria fazer, e o gerente segurava e falava, não, mas vamos, o que o mercado está fazendo quanto a isso, e aí você via o pessoal falando assim, mas vamos inovar, vamos trazer, não sei o que, não, mas quem já fez isso? E você fala, putz, mas aí você está segurando a galera, entende? Então, é isso assim, é o quanto essa expertise, essa competência, essa habilidade de você ousar, né, é importante para todos os níveis de liderança, principalmente para o CEO, que é o cara que vai dar o, né, a palavra final ali, super, super importante, vou procurar saber mais da Ana, gostei de saber. Cara, ela fez um trabalho, está fazendo, um trabalho incrível lá no BMG, obviamente, e é um banco, né, assim, todo, temos essa categoria aí, né, da galera que trabalha nesse meio mais de, das finanças aí, que é realmente bem complexo, e ela está fazendo um trabalho muito, muito legal, assim, sem dúvida nenhuma, então, quero também deixar de dica aqui para as pessoas, assim, muitas vezes a gente nem acha, eu lembro que quando eu soube que ela, né, que ela ia participar do painel comigo, eu falei, nossa, quero saber o que que, o que que o BMG está fazendo, cara, e quando ela falou, quando ela começou a trazer as práticas, eu falei, meu Deus, deixa eu ligar para umas pessoas e deixar na Viva Voz, porque realmente é muito impactante, é muito impactante, né, você vê que a dinâmica é outra, é outra história, é, bom, estamos chegando aqui ao fim, eu queria também te dar um espaço aí, Nara, para você falar aí, dar uma finalizada, assim, com o que que, né, o que que você, o que que ficou aqui para você, né, desse papo que a gente teve aí, junto, nessa última hora. Ah, eu acho que a complexidade do tema, né, as pessoas estão falando sobre isso de uma maneira muito superficial, e todo mundo trata isso de maneira muito superficial, então, ah, vou fazer uma palestra de saúde mental para o pessoal às seis da tarde. Cara, não é, não é isso, né, e não é isso só que vai, que vai ajudar, acho que as empresas precisam se questionar e parar para pensar sobre isso de uma maneira muito mais, é, atenciosa, né, e cuidadosa, eu acho que o cuidado aqui é muito importante, e isso tem que estar, é, no papel do gestor, do líder, tem que estar como prioridade número um, assim, porque se o líder é responsável por cuidar de pessoas, é, isso é o mais importante para ele, né, o que ele vai olhar, assim, como todo o resto está influenciando as pessoas, é o mais importante, eu acho, que o líder precisa olhar, então, é entender a complexidade, estudar, olhar para dentro, né, como nós falamos aqui, ter um autoconhecimento, entender a sua posição aí no, na, na, na atividade de servir, né, o líder, ele serve o time, eu sempre falo isso, o líder serve o time, o time serve o líder, então, é, é um caminho de mão dupla que precisa ser olhado num sentido mais cuidadoso sempre, e todo o resto vai, vai acontecer bem quando você tem boas relações, né, boas relações de confiança, quando o líder dá esse espaço, essa abertura, quando ele, quando ele tem coragem, quando ele é curioso, quando ele é interessado nas pessoas, eu acho que isso é o principal de um líder, né, é, 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 das pessoas de uma maneira de inspirá-las, de, de conseguir de fato fazer a diferença no dia a dia do seu time, se os líderes tivessem, né, se todos tivessem esse cuidado, eu acho que seria assim, é, meio caminho andado, não, pra tudo assim, né, pra tudo, pra todas as entregas, então, é o que eu busco sempre. Ai, gente, Nara, super obrigada, obrigada a você, foi incrível aí, dividir esse momento, nessa sexta-feira, com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, é, acho que o papo aqui foi, bem provocativo, digno de nós três, não podia ser diferente, acho que, é, acho que nós três somos pessoas que realmente, a gente gosta de trazer esse tipo de provocação, e não é à toa que, realmente, é, acho que muitos de nós aí, estão, é, sendo parte desse movimento de transformação do mercado, e eu tenho um orgulho disso, porque, é, apesar de toda a complexidade, de todo o frio na barriga, eu acho que, a gente tá, sim, mexendo ponteiro, devagar e sempre, porque, mexer com pessoas não vai ser rápido, né, muito menos numa construção, né, de tantos anos aí, culturais e sistêmicos de, de, de comando, de controle, né, e de algo que, é, a gente, infelizmente, durante tanto tempo, a gente fez essa ruptura, né, é, eu acho que a, que pra mim, assim, o que fica muito, né, desse papo, além de tudo que você trouxe, é, eu acho que a provocação do Marcelo pra coragem, é, pra mim, sabe, assim, afinal, bateu, bateu, né, assim, afinal, a gente vai ter coragem, pra ser fiel, a gente mesmo, a gente vai ter coragem, pra, é, adoecer, né, pra ser parte desse, dessa, dessa, dessa sociedade adoecida, e eu acho que, é, nós aqui, que estamos, né, dentro desse lugar de gestão de pessoas, é, somos sim pessoas que precisam provocar, então, começa por si, é, bate medo, mas vai com medo mesmo, porque, é, o máximo que vai acontecer é realmente você continuar nesse papel integrado, né, de integralidade aí, a sua, aos seus valores, é, e acho também muito importante que a gente, é, mostre através de dados, mostre através, né, de, de análises mesmo, pra que a gente saia desse lugar, da subjetividade, né, acho que isso é muito importante também, mais uma vez, agradeço demais o convite aí, da BRH, do Paraná, do Gustavo, acho que foi, é, muito gostoso estar aqui com todos vocês, espero de verdade que vocês tenham aproveitado, gostado desse momento, acho que vai ficar aí, a pulga atrás da orelha, né, vai, com certeza, eu acho que esse papo ainda vai reverberar aí, um pouco internamente, e eu acho que é, é pra isso também que a gente tá aqui, né, pra gente se provocar e entender que, se é pra ir numa, numa linha de, de realmente mexer o status quo, pode vir, porque tem um monte de gente que tá, que tá com as manguinhas arregaçadas aí, que tão abraçado pra, pra realmente dar uma mexida, né, é isso, vamos juntos, obrigada, adorei também, obrigada, nos vemos numa próxima, com certeza, um beijo grande, gente, bom dia pra vocês, viu, tchau, tchau. Bom dia a todos, né, pra mim é um prazer, compor aqui junto com esse seleto grupo, né, aqui, e, num momento depois de, desculpa, num momento depois de ver aqui essa apresentação, eu confesso, assim, que eu levei alguns tapas na cara também, né, então, eu me chamo Viviane Lunelli, sou da Lunelli, né, a Lunelli atua no segmento têxtil, a gente trabalha desde o início, do processo, com malharia, até a finalização de confecção pro varejo, né, com diversas marcas atendendo ao público infantil, até o adulto masculino e feminino, né, e uma das marcas que talvez aqui vocês conheçam em Curitiba é a Lesa Les, com loja no Barigui, né, e no Paládio, então, olha só, que coisa mais maravilhosa, e eu vou confessar que eu já vi produto nosso aqui nessa sala quando eu entrei, então eu já fiquei super feliz, né, e eu também aqui fiquei pensando, né, por que que eu estou aqui, então, eu estou vice-presidente, mas na verdade, né, eu acho que a gente tem que atuar aonde existe a necessidade, eu tenho 32 anos de empresa, né, além de participar na alta direção, eu sou uma das acionistas, e para mim faz sentido pelo volume de pessoas que a gente tem na Lunelli, né, hoje nós somos 4.700 pessoas distribuídas em 14 unidades no Brasil e no Paraguai, então, que é uma gestão complexa para ser feita, e eu acho que para mim o que faz muito sentido e que aqui foi trazido é a questão da cultura, né, qual é o DNA da empresa, aquilo que a gente tenta reverberar através da missão e do propósito. Então, a Lunelli é uma empresa que não é de hoje essa ideologia, ela é muito antes até do que a gente, do que o relatório, né, oficial aí da ONU e trazendo essa data como uma data importante dentro do calendário, que é o dia 20 de março como o dia da felicidade. Na Lunelli a nossa missão é melhorar a vida das pessoas através de oportunidades, produtos e serviços, e essa é uma missão muito antiga da empresa, e o nosso propósito é promover o sucesso dos nossos clientes através da felicidade e satisfação, dos nossos colaboradores. Então, a gente foi ao longo do tempo entendendo essa equação, que a gente precisa, né, os líderes aqui, a alta gestão, precisa cuidar bem do colaborador, e quando a gente cuida bem do colaborador, o colaborador vai cuidar bem do nosso cliente, o nosso cliente vai cuidar do nosso caixa, e esse é o nosso jeito de enxergar um pouco de valor nessa equação. Então, eu acho que eu vim parar aqui um pouco por conta disso, né, e eu espero de alguma maneira conseguir contribuir. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Ariane, eu sou a fundadora da Badoo Design, que é um negócio de impacto socioambiental. A gente trabalha com foco em ESG e economia circular, mostrando que o design transforma, que a possibilidade da gente trabalhar de forma sustentável dentro das organizações se faz presente com a mudança de olhar e de escuta. Eu devo estar aqui também para contar um pouquinho do que aconteceu comigo, acho que eu sou a experiência viva disso, do poder da transformação. Eu trabalhei em grandes empresas, em várias áreas, mas recomecei, o professor Gilmar foi meu professor na faculdade quando eu fiz administração na Federal, então, coordenador do curso, foi muito legal reencontrá-lo aqui. E esse mundo todo me trouxe também um olhar sobre o que eu queria buscar, né, saindo de um ambiente periférico e entrando e acessando em grandes empresas e tendo um olhar do que eu queria para o mundo. Quando eu tive que recomeçar a minha vida, depois de cuidar da minha avó, por dois anos, eu quase cometi suicídio e eu recomecei muito com aquela visão, assim, de que eu queria transformar aquilo que eu vi no ambiente corporativo e no que eu vi, que as pessoas tinham que olhar para as oportunidades que estavam ali. Então, o recomeço foi a estruturação e a montagem de um olhar mais humano para como a gente pode levar o trabalho e as relações com as pessoas, olhando para o tempo que a gente tem de vida, né, porque daqui a pouco a gente vai e o que a gente deixa por aqui. Então, nisso, hoje, a Badu, ela tem a função de trabalhar com a reconexão das pessoas por meio da arte, do design, do empreendedorismo, que é por meio do empreendedorismo, não é uma ONG, é uma empresa mesmo, que gera lucros e que faz com que o poder de renda chegue para todo mundo de forma igual. Então, a gente vem trabalhando com a ressignificação do resíduo industrial, de grandes indústrias, mostrando que é possível transformar aquilo que hoje é uma questão de emergência climática numa possibilidade de transformação de comunidades, de pessoas, levando trabalho, renda, mas muito mais que isso, é uma autonomia financeira e um poder de mostrar que a alegria, ela se faz presente em todos os aspectos, em todos os locais, e que a gente começou com a indústria a peixe, então, muito legal ver o Alunelio por aqui. E a gente vem ressignificando o resíduo dessas indústrias, tanto da moda, da decoração, do sistema automobilístico e outras, mas muito numa relação também de levar para dentro das organizações esse olhar sobre como é que a gente transforma aquilo que a gente não quer mais, mas também como a gente transforma aquelas pessoas que estão ao nosso redor dentro da empresa. Então, a gente tem feito workshops, palestras e algumas atividades para mobilizar um pouquinho e mostrar que dá para fazer de uma maneira prática, colocar mais de forma prática e vibrante mesmo, porque a gente precisa de energia para a gente poder mudar as coisas que estão ali, que a gente fica com as perguntas que vieram ali do Marcelo e tudo mais, que o quão importante é a gente ser verdadeiro, o quanto é importante a gente se autoconhecer, porque foi me autoconhecendo que eu tive um encontro com o que eu podia entregar para o mundo de melhor. Então, acho que é isso que eu vim um pouquinho entregar para vocês aqui, o que eu tenho aprendido e poder ouvir também, aprender muito com essas pessoas maravilhosas, porque eu tenho certeza que se todo mundo estivesse aqui, todo mundo podia ensinar muito uns para os outros. Então é isso, obrigada. Que alegria, muito bem. Eu vou agradecer a vocês três, em primeiro lugar, por terem aceito o convite para estar aqui, a gente poder bater esse papo e dizer que também o microfone está aberto, gente, como a gente está aqui nesse momento presencial e acho que o bacana é a gente poder interagir juntos também. Então, o que vocês sentirem, levantar a mão, eu estou com o microfone, levo até vocês e a gente vai interagindo com todo mundo aqui numa conversa mesmo junto. Eu digo que o bacana da segunda mesa é que a gente já pode falar um pouco sobre o que aconteceu na primeira, e foi uma primeira mesa bastante provocativa mesmo, propositalmente. É sempre bom ver o Marcelo, a Mari e a Inara um dia inspirados, e que a gente pôde se aprofundar mesmo nesse debate, que é um debate realmente caloroso. Então, acho que a gente podia começar, assim, ouvindo também de cada um as impressões, desse primeiro momento, o que ficou, assim, emergente dentro de cada um e a gente segue a partir daí. Muito bem. Eu vou pegar um gancho aqui, já que o microfone está aqui na minha mão. Eu vou defender um pouco o Gustavo, né, quando eu for defender, porque ele traz aqui, né, essa visão, que é uma visão que precisa, para fazer essa interlocução, né, entre o executivo, entre resultado e o tema da felicidade nas organizações, eu acho que tem uma transição. E falar sobre produtividade, falar sobre resultado, na minha opinião, e eu olho que eu sou uma das acionistas, né, e com visão de gente muito forte, e eu acho que isso é uma facilidade que a gente tem na Lunelli, que é o fato de a gente sempre ter gestão de pessoas junto com a alta direção. Então, isso torna, de alguma maneira, esse discurso e essa prática um pouco mais efetivo, né, então, eu entendo que existe essa facilidade, só que, por outro lado, mesmo no meu papel, existe essa dificuldade de fazer com que esse discurso, ele vá tomando força e efetivamente se torne em prática, né, então, eu acho que existe, eu acho que esse receio que o Marcelo traz, ele é, ele é verdadeiro, isso é algo que também a gente reflete muito sobre isso, mas tem aqui uma mecânica de transição. E quando ele faz a provocação, sobre a BRH, não chamar mais recursos humanos, isso é uma bandeira que eu também, recursos humanos é como a palavra funcionário, parece que ela começa a doer nos ouvidos da gente, né, e eu sei que isso é toda uma tradição, mas para que a gente não olhe realmente as pessoas como recurso, a gente olhe, né, com esse cuidado que, de fato, merece. E eu acho que fazer ações, né, para que a gente consiga ir introduzindo práticas efetivas de uma forma que as pessoas vão percebendo através daquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz que existe coerência. Eu acho que isso foi algo, assim, bem colocado por eles e isso, para mim, faz muito sentido. A gente tem que trazer o discurso para a prática porque senão fica algo vazio, né, e isso nos diversos temas, quando a gente fala sobre diversidade da mesma maneira, como a gente vai incorporando, como é que a gente vai incorporando as agendas, né, hoje do ESG, e isso tudo trazido para dentro de um planejamento efetivo mesmo, trazendo isso dentro do planejamento estratégico da organização. E gente olhada por esse prisma. E no final do dia, se a gente trabalhar bem essa equação, a gente tem produtividade, tem resultado, tem mais vendas e assim por diante. Então, eu gostei muito das provocações que foram trazidas e fiz algumas anotações para dever de casa. Acho que foi bem importante. Sr. Gilmar, por favor. Eu quero pegar um gancho na fala, na sua fala, e também em cima do que o Marcelo falou no painel anterior, quando ele questiona essa correlação produtividade e valor empresarial. A minha pergunta é como vocês enxergam isso nas empresas, na realidade brasileira, e também na realidade aqui nossa, que está bem próximo do Estado do Paraná mesmo, ou das nossas empresas aqui em Curitiba, das que vocês têm convivido como consultores e tal. E falando também da BRH, sobre o nome da BRH, eu também concordo com isso e sempre trago à tona um livro que eu gostei muito, que tem no mercado, que diz gestão de pessoas não é com o RH. Vocês devem conhecer esse livro, ele é antigo, mas muito atual. E se você olhar, é exatamente isso que acontece. E eu acho que a BRH até por uma questão de tradição, ainda mantém. Tanto é que o nosso compar aqui é Congresso Paranaense de Gestão de Pessoas e RH. Talvez um dia a gente consiga deixar só a gestão de pessoas. Tá bom? Então, essa é a minha questão. Como vocês enxergam esse posicionamento do Marcelo na realidade nossa aqui? Obrigado. Professor Gilmar, obrigado. E acho que a ideia é essa mesmo, que a gente deixa então o microfone aberto e a gente vai interagindo aqui juntos. na minha experiência, professor, já aproveitando para falar um pouquinho antes de passar a palavra para vocês também, esse é um ponto interessante mesmo, esse ponto que o Marcelo Cardoso trouxe. Eu sempre gosto nas conversas assim com as pessoas de RH ou dos comitês de cultura, pessoas e gestão, como é que a gente começa dentro das empresas. Eu percebo muitas vezes que o começo é dentro do RH. É lá que as pessoas estão atentas a esse tema e a rápida pergunta que eu fiz aqui no início deixa isso muito claro. É difícil num auditório quando eu vou fazer uma conversa mesmo que seja de tema livre, com o público aberto, ter um número tão grande de pessoas que já tinham ouvido falar no tema como eu vi aqui hoje. Então isso, para mim, deixa mais claro que é o time de RH que é o que está mais atento ao que está acontecendo realmente no mercado, mas não apenas no mercado empresarial também, porque essa é uma estratégia de autoconhecimento e autodesenvolvimento quando a gente fala de felicidade e bem-estar. Agora, como é que o RH pode fazer um movimento para levar isso realmente para dentro da empresa? Porque aí é um convencimento que precisa ser feito muitas vezes da diretoria, da alta gestão, mas também dos colaboradores em geral, porque às vezes existe resistência por parte dos colaboradores em fazer um trabalho, porque o colaborador não entende a importância. No fundo, no fundo, a gente sabe que esse é um tema que mexe com as pessoas. Quando você falar de felicidade e bem-estar, não parece, mas é um tabu na nossa sociedade, inclusive. As pessoas infantilizam o tema, trazem as suas preconcepções, os seus preconceitos, muitas vezes, inclusive porque numa história de vida fizeram tantas escolhas diferentes daquela que levaria para um caminho de construção de felicidade, nessa coragem que o Marcelo mencionou, que é difícil em algum momento parar e olhar para isso realmente. Então, o trabalho do RH nesse sentido é fundamental e precisa muitas vezes de dados para convencimento, como a Viviane está falando. Então, como o próprio Marcelo também disse, ele sempre faz essa provocação comigo, como a produtividade é um ponto e todos esses benefícios que hoje as pesquisas compreendem quando se trata de bem-estar dentro das organizações, mas como é que a gente não superficializa essa conversa e nesse sentido a pergunta do professor Gilmar é muito importante, como é que a gente faz essa divisão entre esses dois elementos realmente, que na minha opinião não podem ser completamente separados, porque eles continuam mantendo uma relação na essência, a produtividade das pessoas vai, é claro, impactar no resultado econômico final e por isso também falar sobre bem-estar é tão importante, porque vai agir nesse resultado final como as pesquisas mostram. Então, colaborando aqui no comentário, eu vejo que o papel que o Marcelo teve no debate ele é uma metáfora do papel que a gente precisa ter dentro das empresas, que é o papel da provocação. e a provocação ela é sempre extrema. Eu vejo assim que o discurso que ele trouxe aqui ele é um discurso bastante idealista, talvez utópico para o momento. E eu gosto daquela frase que o Galeano trouxe, que para que exista a utopia é para que a gente continue caminhando. Então, eu acho que o papel de uma visão que o Marcelo trouxe aqui é um papel quase que de uma utopia, mas que a gente precisa perseguir e que eu vejo que a gente enquanto profissionais de gente talvez tenhamos essa missão de provocar essa transformação na empresa. Mas aí eu vejo que isso se a gente fosse colocar a prova mesmo, se a gente fosse separar a produtividade do valor e por aí vai, a gente entraria num modelo que não é só um modelo de negócio, mas entraria num modelo até de sociedade. Eu acho que as provocações que o Marcelo fez não são questionamentos só sobre como a gente gera o negócio, mas é como a gente encara o trabalho e como a gente vive. E eu vejo que essa é uma transformação que ela precisa ser questionada justamente para construir algum produto, que eu não sei se vai ser exatamente o que ele trouxe como ideal, mas eu acho que nesse debate entre uma nova realidade e o que a gente faz agora, vai sempre sair o caminho do meio, o caminho do equilíbrio ali do que vem ser uma nova realidade de vida, uma nova realidade de trabalho e por aí vai. Então, eu vejo que a participação dele, a provocação dele teve esse papel. E sobre essa processão de felicidade, produtividade, enfim, valor para a empresa, eu acho que isso é uma questão até de linguagem. A gente precisa entender onde a gente está inserido. Cada empresa tem uma cultura diferente. Então, a gente tem empresas que vão ter naturalmente uma desconexão maior, uma preocupação mais genuína e a gente vai ter empresas que é um lugar de acesso, inclusive. Eu tive essa experiência com a pesquisa, a gente correlacionar felicidade e produtividade é uma porta de entrada na empresa, porque talvez a empresa não tenha consciência suficiente para investir em felicidade pela felicidade, mas ela percebe que isso vai impactar outros indicadores e a gente prova que impacta, como atração, retenção, produtividade, faturamento, isso é uma maneira de sensibilizar e iniciar um debate importante naquela organização que até então não existia. E aí, quando a gente fala de empresas, a gente tem aqui o exemplo da Lunelli, que tem a Vivi como uma líder, que tem já pessoalmente essa orientação. Mas quando você entra, por exemplo, numa empresa de capital aberto, que você não vai ter ali uma figura humana que traz essa missão, qual que é a linguagem, qual que é a forma de a gente se aproximar? Então, eu vejo que não tem como separar numa realidade de pé no chão, mas eu acho que a gente tem que provocar. a gente tem que provocar e tem que debater. Tem um livro que eu gosto muito, eu esqueci agora o sobrenome do autor, ele é francês, é Vicente, não vou lembrar do sobrenome, mas o nome do livro é Gestão como Doença Social. Eu acho que esse livro, ele tem a provocação que o Marcelo trouxe, que é justamente como os nossos modelos atuais, eles têm adoecido. Mas agora, é uma ruptura que a gente precisa fazer? Eu nunca acredito na ruptura, eu acredito que é sempre numa transição aos poucos. Então, eu acho que agora, professor, respondendo essa pergunta, eu diria que seria impossível desassociar. Mas acho que a gente deveria debater essa possibilidade, porque daí a gente começa a construir um novo modelo. Vou passar a palavra para o Alexandre, e a gente vai alargando aqui a mesa de debate, e eu vou também, com certeza, querer te ouvir também, professor Gilmar, as suas impressões sobre essa questão tão interessante. Bom, a minha pergunta pega carona justamente nessa conversa, porque está sendo muito saboroso ouvir vocês logo na sequência. E quando a gente começa a olhar aquela dicotomia, teoria e prática? Teoria é uma coisa, na prática é outra. A provocação veio, a fala veio, o professor Gilmar trouxe aspectos extremamente importantes. Quando a gente olha essas empresas de capital aberto, quando a gente olha as outras empresas, e aí você tem aí seis gerações convivendo no ambiente de trabalho. Ah, se fala muito de baby boomer, se fala de X, se fala de Y, se fala de Z, se fala de Alpha, mas às vezes as pessoas esquecem da geração silenciosa, que compõe aí na Forbes a lista de quem realmente detém o capital e quem realmente conduz aí para onde vão as empresas. E aí talvez seria muito importante a gente aprofundar um pouquinho mais essa discussão, né? Eu achei muito interessante a colocação, a provocação. ela é um recurso muito importante, eu acho que a gente tem que ampliar ela. E aí vai a minha pergunta, além da provocação, na experiência de vocês, como vocês veem as outras questões que a gente consegue também colocar para trazer essa prática para o dia a dia? Porque a gente vê muita empresa aí, gerando aquela foto estilo você se há, de braço cruzado, como fazer a melhor empresa para se trabalhar, etc. aqui a gente faz gestão de pessoas e não recursos humanos. Mas tem empresa entre aquilo que se fala e aquilo que se faz de verdade. Tem empresa que fala será que o problema é o verbete recursos humanos ou o problema é o que se faz a compreensão ou o significado que vem logo na sequência? Porque tem empresa falando, ah, aqui ainda é recursos humanos, mas está fazendo gestão de pessoas. Tem outra que está falando de gestão de pessoas, mas é um departamento pessoal e olha lá. então entre essa dicotomia de teoria e prática os recursos que hoje em dia achei fabulosa essa discussão e aí me desculpem eu estou entrando de gaiato no navio aqui mas eu percebo assim a discussão é que ela está tão salutária ela está tão firme ela está tão interessante que eu acho que é o momento da gente ampliar isso para essa questão. Eu acho que é um excelente caminho começa pela provocação e acredito que temos pessoas com dados temos pessoas que fazem acontecer temos pessoas que alargam o ambiente onde a gente está então, na opinião de vocês como seria isso? Como seria possível? Quais alguns caminhos aí para a gente ter noção de como fazer isso acontecer? Tem muita gente conectada e alguns até me passaram no WhatsApp essa pergunta agora eu estou sendo apenas o porta-voz. Deixa eu colocar mais uma questão aqui que tem a ver com a provocação do Marcel que eu achei ótimo. Ele colocou outra situação desempenho empresarial desvinculada de resultados econômicos outra situação que tem a ver com essa discussão também só para colocar aí na mesa então, quer dizer não, não é uma discussão rica essa porque no dia a dia a gente não consegue eu não consegui aí nos meus eu nos meus 30 anos aí na área eu não consegui ver isso ainda espero que a partir de então isso aconteça por isso que eu gostei da provocação do Marcelo e ainda quando ele fala não, desempenho vamos não vamos considerar desempenho vinculado a resultados econômicos então está aí para vocês obrigado gente Ari, manda ver bora, eu estava com o microfone nessa hora que trouxe um monte de perguntas de uma vez só bora lá desafio, mas eu gosto de desafios também bom, a gente está vivendo um momento de transição uma transição humana uma transição econômica e tudo que a gente está vendo hoje eu acho que é sempre um caminho eu acho que as provocações são sempre válidas eu acho que eu estou nesse ambiente de provocação também quando a gente coloca como ponto de mudança quando a gente começou a repensar as coisas e eu diria no âmbito das organizações das grandes empresas do olhar que a gente tem navegado que quando teve a pandemia aqui um exemplo que eu acho que vai trazer um pouco do que eu quero trazer como prática para vocês e como possibilidade na pandemia as pessoas foram trabalhar em casa então o Recursos Humanos eu acho que sentiu muito essa questão de ter todo o seu time trabalhando em casa e essas pessoas começaram a repensar o que era aquele momento então de eu estar trabalhando em casa dar o resultado o econômico será que eles estão trabalhando será que eles estão fazendo como é que estão as pessoas ter que cuidar da saúde mental dessas pessoas e fazer com que isso ainda tivesse resultado se a gente for olhar e eu acho que vocês também tem um panorama sobre isso porque vocês vivenciaram parte disso acho que grande parte de vocês a gente teve um panorama em que a pessoa teve uma mudança porque ela estava no espaço dela então ela tinha um tempo e uma liberdade diferente do quando ela estava dentro da organização e quando ela voltou para a organização ela repensou o papel de estar nessa empresa e de como ela iria colaborar e se ela realmente queria estar nessa empresa então acho que veio muito um repensar sobre como a gente pode usar as estratégias de como a pessoa se sente acho que quando a gente fala em autoconhecimento enquanto a gente fala em felicidade enquanto a gente fala de bem-estar saúde mental e quando a gente vê o quanto isso contribui para a eficiência da empresa para trazer resultado o quanto esse paralelo ele é importante para uma entrada mas eu acho que a gente está aqui muito para repensar quais são os padrões o que a gente pode perpetuar o que a gente não quer mais manter para que seja essa ponte de mudança porque a gente tem como ter resultados econômicos e financeiros estratégicos e tudo mais mas a gente também pode melhorar a forma de como a gente tem feito isso tudo e quando eu estou olhando no âmbito por exemplo das organizações que estavam repensando quando a gente fala e aqui vou trazer um pouco do meu cenário de economia circular que a gente repensa o resíduo que é um material que sai da empresa mas ele é um recurso então se a gente vai fazer impacto social, ambiental e econômico a gente olha para aquilo e poxa mas se você transformar aquilo lá numa outra forma que ainda vai trazer rentabilidade para a empresa ele não é possível fazer isso de uma melhor forma para o meio ambiente para as pessoas então acho que essa questão de transformar aquilo que a gente encontra como resultado mesmo mas talvez não seja não ter talvez não seja tanto questionamento sobre a produtividade porque acho que a gente está numa economia que precisa ser fluida entretanto a gente pode escolher qual é a forma que a gente quer conduzir e aí talvez a gente tenha que sair do patamar do tão tradicional e a gente olhar para outras formas de empreender outras formas de olhar para o mecanismo de mercado das áreas que a gente atua e como é que a gente muda valor para toda essa questão econômica acho que a gente está num paradigma de mudança que a transição ela é incômoda porque faz com que a gente saia de um ponto de partida que a gente está ali meio se sentindo já entendi que não é isso mas o que é então e acho que essa procura da resposta é o que faz com que a gente vá se desenvolvendo e que a gente vá encontrando novas soluções mas a gente precisa estar de coração e mente aberta para absorver o novo para que a gente possa sem medo porque eu acho que quando a gente falou em coragem também tem que trazer o medo o medo de mudar o medo de perder espaço de mercado o medo de perder o medo de perder poder, ego acho que todas essas questões elas influenciam quando a gente olha para resultado a gente pode conseguir os mesmos resultados mas também agindo de forma diferente então acho que é só um paralelo aqui para trazer um pouco dessa visão que a amplitude tem que ser mais isso também acho que mente e coração aberta para a gente ver novas formas a nova economia nos traz várias possibilidades hoje em dia da gente fazer isso de um novo formato pegando um gancho aí meu nome é Daniela Leludac e assim essa visão de mundo o mundo contemporâneo ele está nos convidando para isso eu acho que a grande sacada a grande mudança que a gente vai ter que a gente está tendo são os questionamentos que as pessoas estão fazendo então as empresas elas vão ter que estar preparadas muito isso como você colocou Viviane é assim você já tem isso de muito tempo perfeito mas muitas vão começar a se mexer a pensar sobre isso por conta do que as pessoas estão querendo para elas então essas os profissionais que nós temos no mercado vão pensar as pessoas que tem um senso crítico que querem crescer eles vão começar a selecionar muito mais e não só nós empresários que vamos estar selecionando pessoas eles estão selecionando com nível de crítica jamais vista tanto é que a gente tem a debandada chamada debandada nos Estados Unidos e aqui no Brasil também desculpa mas não tem nada a ver comigo aí chega bem nisso que você está colocando tá mas eu estou aberta para revisar a minha empresa os valores que ela tem então acho assim essa é a grande constatação de mundo contemporâneo e eu não sei como vai ficar mas que está sendo muito instigante e tá com certeza deixa eu pegar carona aqui na tua fala eu acho que assim mesmo a Lunelli tendo isso de muito tempo a gente tem um caminho uma jornada gigantesca para ser feita e eu acho que isso não para nunca porque a todo momento vai saindo novos modelos jeitos de pensar diferente que a gente precisa refletir mas o que que para mim faz muito sentido é o gestão de pessoas ou a alta liderança dentro da organização e eu sempre vejo o gestão de pessoas de uma maneira geral como sendo esse catalisador não necessariamente ele resolvendo todos os problemas de gente dentro da organização mas ele sendo esse catalisador e se a gente quando a gente vai vou fazendo aqui alguns paralelos quando a gente vai por um exemplo para a pandemia que foi o que aconteceu conosco a primeira ação foi colocar todo mundo de férias porque a gente não sabia nem o que a gente ia fazer então foram 15 dias de férias coletivas e agora vamos pensar como é que a gente organiza a casa e aí na volta enfim não vou entrar agora nesse assunto porque ele dá ele dá muito pano para a manga mas que foi uma experiência muito rica para nós porque daí a gente fez vê e percebe muito quando você trabalha isso com verdade a força que tem porque todo mundo vem junto e aí aperta o cinto corrige despesas e vamos caminhar e aí a gente passa por isso de uma forma que eu diria para nós fortaleceu que o caminho era um caminho correto a ser feito esse olhar de cuidado de gente mas começando muito pela diretoria começando muito pela liderança começando muito pelo autoconhecimento que foi um dos aspectos trazidos aqui no painel também porque a medida que a gente se conhece a gente conhece consegue entender onde é que está a genialidade a potencialidade e para de olhar muito para o gap e dentro daquela estrutura você tenta trazer os aliados dentro da estrutura que é um pouco disso que eu venho fazendo na Lunelli porque às vezes quando eu levanto alguns temas é meio que assim vem a Viviane de novo com essa conversa e aí num contexto onde a gente sabe que quando vai para a alta direção a predominância ainda é masculina então eu sou a mulher no meio de sete homens e aí eu venho falar de felicidade e bem-estar nas organizações eu venho falar sobre sustentabilidade não que eles não tenham isso no mindset deles mas entra muito essa equação de como é que a gente transforma isso em valor e aí quando a gente começa a trazer os aliados eu até comentei o Gustavo fez uma turma lá conosco de formação de lideranças na semana passada que a gente está falando sobre cuidar de si mas está embalado é o cuidar de si mas a embalagem que está por trás é felicidade e bem-estar e quando a gente traz esse assunto para dentro da pauta a gente precisa de aliados então quando eu tenho um diretor que vai que busca por esse conteúdo e começa a ser um eco da Viviane dentro da organização a diretoria começa a olhar cara ele é financeiro ele é ele é da área de controle e ele está falando sobre esse assunto então vamos prestar atenção e aí a gente começa a mobilizar e a ambiência na verdade eu acho que se a gente não tem tudo a gente tem que começar com o que a gente tem os passinhos que a gente for dando já vão levando a gente nessa direção acho que é um pouco disso assim sabe não dá às vezes o ideal né ele está muito distante mas ele é importante para ser o norte e aí a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem na mão um pouco disso excelente isso acredito e aí eu vou então seguir também pela pergunta aqui do professor Alexandre né colocar para vocês na prática como é que a gente sai dessas provocações desse discurso que hoje está bem compreendido e acho que a gente venceu essa etapa essa é uma etapa importante que foi vencida que é assim as empresas estão olhando para a questão não tem mais como escapar porque o problema e a doença se agravou muito e a pergunta é então o que eu faço e aí eu gosto de dizer que não existe modelo pronto como foi colocado também anteriormente tem muita pesquisa internacional que simplesmente não se aplica ao Brasil não adianta por mais que a empresa seja uma multinacional a cultura é outra as pessoas são outras então a gente está de alguma forma comendo pelas beiradas né estamos todos tateando no escuro é um momento completamente novo e pode ser por um lado super excitante estar vivo agora para ver isso acontecendo porque isso está acontecendo mas a verdade é que nós não temos as respostas seria ilusório da nossa parte sentar aqui e dizer assim vamos responder a questão mas o que a gente pode fazer tanto na parte prática que vocês têm muito vocês três têm muito aqui é o que é que pode ser feito então na prática eu quero trazer o meu rápido insight sobre isso o que as pesquisas mostram que dá resultado é o trabalho nas lideranças que é o que vocês estão falando aqui já desde o início isso está nas pessoas e quando isso está na liderança isso simplesmente transborda de si para os demais para todas as relações eu gosto de dar aquele exemplo você está andando com uma xícara de café e você bate em alguém o que cai da sua xícara? cai café não vai cair chá não vai cair leite não vai cair água então quando você está andando por aí pela vida transborda e esbarra com as pessoas o que é que transborda de você? transborda de você o que está vivo lá dentro e quando isso está vivo no líder isso transborda para a organização naturalmente isso é verdade quando isso é verdadeiro o colaborador compra o colaborador percebe ele sente vai além de uma ESG vai além de um benefício vai além de uma uma regra nova colocada então liderança e essa liderança precisa atuar na cultura precisa ter os seus parceiros de tudo que é lado externos e internos precisa ir indo um por um o que é que vai me ajudar a segurar essa cultura no dia a dia porque daí é onde o bicho está pegando mesmo é onde tem os incêndios para apagar agora esses incêndios precisam ser apagados de uma determinada forma então são essas provocações são essas ações são os próprios benefícios que claro não vão resolver o problema mas que fazem parte também da solução que vão aos poucos aos poucos é um transatlântico fazendo uma curva mesmo vai levar um tempo para isso acontecer mas essa curva precisa começar a ser feita e alguém precisa segurar essa cultura e eu queria ouvir vocês um pouco mais sobre ações práticas nesse sentido Viviano inclusive se você quiser começar o teu case eu acho que é bastante interessante você pode aprofundar na questão que você já trouxe dos valores da missão dos três C's enfim como você quiser partir daí por diante Obrigada Gustavo eu entendo pontos que a gente veio trabalhando quando a gente está falando sobre ideologia parece que é aquela coisa que a gente aprende em sala de aula mas é muito mais complexo do que isso a gente tenta viver e não significa que na Lunelli tudo seja um flor e a gente está longe disso a gente tem um norteador e trabalha para isso mas tem os mesmos problemas que eu tenho certeza que vocês também têm mas quando a gente está falando sobre o aspecto da cultura a gente martela ela literalmente e isso é verbalizado por cada diretor pelo presidente por todos os líderes em cada agenda que a gente tem então se a agenda é uma reunião de resultados a gente vai falar sobre ideologia se a gente vai para uma agenda de integração a gente está falando sobre cultura e quem é que fala sobre cultura na agenda do primeiro dia de trabalho do colaborador que não é o primeiro dia a gente faz isso num dia descolado e esse dia é o dia todo nessa integração quem vai receber o colaborador e aí a gente está falando que a Lunelli é uma empresa principalmente operacional nas áreas de apoio nós vamos ter em torno de mil e cem pessoas a grande maioria são operadores de máquinas são operadores de máquina de costura são operadores de estamparia digital e assim por diante então é uma conversa um tanto complexa para ser feita porque a gente está falando com pessoas que a formação de alguma maneira é uma formação inferior do que está nas áreas de apoio isso é uma realidade e não é nenhum demérito e eu particularmente prefiro aí é o meu viés eu gosto muito da fábrica e como o início da operação eu acho que é onde a gente tem a grande capacidade sempre de fazer a diferença e quando a gente vai para um home office eu posso trabalhar num home office com as áreas de apoio eventualmente mas eu não consigo trabalhar com o operacional e então indo para a integração quem vai fazer essa integração do primeiro dia as primeiras duas horas do colaborador é um diretor então o diretor tira esse tempo para fazer essa integração o líder vai fazer vai para o almoço com essa pessoa não é uma pessoa que entra e fica com o analista do gestão de pessoas andando de um lado para o outro dentro da empresa e esse é o cuidado se a gente está falando de cultura e aí esses líderes eles precisam ser formados para isso a gente está falando nós hoje temos por conta dessas diversas unidades pelo país e no Paraguai a gente tem quase 200 lideranças que precisam ser os nossos multiplicadores que falam em nosso nome né e essa cultura precisa ser bem trabalhada então como é que a gente faz isso chegar aí a gente trabalha formação de liderança formação de liderança hoje são 24 disciplinas trabalhadas que normalmente vão levar em torno de 11 meses 8 a 11 meses dependendo da intensidade que a gente vai estar todo líder vai passar por esse processo inclusive um novo diretor e aí o que a gente percebe a cultura ela vai ficando tão forte que quando a gente traz inclusive na categoria de diretores que a gente teve numa situação que a gente não tinha competência técnica para aquela área a gente trouxe um diretor de mercado com uma trajetória linda esse cara vem e não tem a cultura da Lunelli a cultura se movimenta se movimenta e daqui a pouco espelha a pessoa porque isso tem que ser verdade de início ao fim e aí o que a gente vai percebendo através da cultura a gente vai trazendo cada vez mais missionários com esse mesmo olhar com diferenças de pensamento sim mas no cerne os mesmos valores e isso vai começando a fazer mais sentido e aí eu acho que atrelar benefícios né aqui por um exemplo que eu falo que eu levei uns tapas na cara legal aqui ontem a reunião do conselho foi a gente a gente pauta a reunião do conselho nós somos uma empresa familiar mas nós temos um conselho consultivo são quatro conselheiros independentes para um conselheiro familiar para que dê justamente esse olhar do mercado a gente fala sobre gente a nossa primeira pauta da reunião do conselho são duas horas falando de gente depois a gente vai falar de mercado fala daquilo que já passou e os projetos estratégicos que a gente tem mas a primeira pauta é gente e aí a gente falou sobre Ninebox o tempo inteiro ontem na reunião e aí chega o Marcelo aqui que até hoje nós não conseguimos implantar na Lunelio Ninebox a gente não consegue implantar meritocracia a gente tem sim programa de participação de resultados mas trabalha isso de uma forma coletiva e aí eu fiquei pensando será que a gente está certo será que a gente está errado no meio disso tudo agora deixa eu repensar anotei aí no meu caderninho e eu vou refletir a respeito disso porque tem algumas coisas que vem por por questões acadêmicas por estudo por boas práticas e tem coisas que a gente tem por crença então eu acho que tem coisas que vale usar da intuição também mas a gente vem trabalhando de uma maneira geral os programas os benefícios que a gente tem internamente com esse olhar de cuidado de gente e quando a gente está falando de cuidar de gente vou voltar aqui para a diretoria porque eu acho que o exemplo vem de cima a gente falou de autoconhecimento falei para o Gustavo essa semana ainda dos oito diretores quatro estão fazendo terapia porque tem coisas que a gente não consegue lidar internamente num processo e aí o que acontece quando isso não é tabu eles pedem ajuda e a gente percebe que precisa da ajuda então por isso que tem que ser olhado como algo que faz parte e a gente mostrar fragilidade muitas vezes é o que vai reforçar esse conteúdo a gente fica tentando passar que a gente é super herói e na real quando a gente mostra que a gente é frágil vem mais aliado para ajudar um pouco disso né Gustavo e aí se quiser provoca aí fica à vontade então lá vamos bom muito gostoso de ouvir tudo isso parabéns pelas ações que está desenvolvendo lá a gente tem sempre muito esse olhar eu acho que uma das questões é primeiro saber que a gente precisa mudar segundo ter consciência porque quando a gente tem consciência dessa mudança dessa necessidade porque quando a gente aceita isso tudo a gente fica muito mais aberta a essa mudança e a gente já não consegue mais ficar voltando para trás acho que isso é um ponto bem importante e eu vejo que as pessoas querem muito pertencer todo mundo quer pertencer a alguma coisa então hoje a gente trabalha na Badu a gente tem uma rede hoje de 1.700 mulheres que trabalham em 20 regiões a gente está indo agora para São Paulo o Celso Ataíde da Cufa levou nosso projeto para o Fórum Econômico Mundial e aí a gente está com ligações com a Índia com a África e está sendo muito legal olhar que as questões lá fora também desses países que também são alguns emergentes e que tem questões muito parecidas com as nossas elas também têm essa necessidade de mudança esse sentido de pertencer e de fazer mudar essa conscientização de que o trabalho que a gente vem desenvolvendo com as indústrias de olhar para o seu resíduo e olhar para essas comunidades verem como fator de transformação e a gente pode fazer isso de uma maneira muito bacana que é fazendo com que as pessoas se sintam o que elas realmente já são que são potentes quando a gente olha por um fator de vulnerabilidade a gente olha a gente trabalha com mães de autistas mães deficientes a gente não está falando sobre isso com elas a gente está falando sobre inovação sobre tecnologia e quando coloca uma mulher preta a gente não vai falar sobre negritude somente sobre racismo como tal racismo porque eu sei falar de economia circular eu sei falar de economia eu sei falar de outras coisas então é olhar para a pessoa pelo que ela realmente é entender que as pessoas são potentes e dar abertura para que essa mistura possa acontecer então quando a gente fala de mente aberta coração aberto e aí no Recursos Humanos eu acho sempre bacana porque é aquela porta de entrada mesmo das pessoas e a gente tem a porta de entrada na Badoo por ser um negócio de impacto que começou muito pequeno começou comigo e hoje a gente tem 1.700 mulheres na rede a gente olha e quando eu estava lá no meu quarteliê que era no meu quarto que eu fazia e sonhava com essa empresa de como é que eu ia fazer essa empresa dar certo e chegar para todo mundo era muito para eliminar essas barreiras que a gente tem de olhar para a base da pirâmide e achar que são as pessoas que a gente que talvez não vão entender talvez será que eles vão saber do que a gente está falando eles não só sabem como eles vivem então quando os seus corpos diretivos as suas equipes de produção que elas estão lá na base elas têm um expertise muito bacana que é o que a vida lhe trouxe e como é que eu me virei o civirologia eles se viraram para fazer acontecer para não passar fome e eles têm muita resiliência só que muitas vezes a abertura de olhar que os recursos humanos e que as pessoas precisam ter dentro das suas organizações é entender que aquela pessoa que talvez ali está na máquina o dia inteiro ela sabe muito mais que aquilo ela também pode somar com uma estratégia da empresa é uma pessoa que está ali também e que possa muito ser ouvida de uma outra forma e eu gosto de trazer esse paralelo e não só para provocar mas também para questionar como é o olhar que a gente tem pelas pessoas ou a gente identifica que as pessoas são potentes ou a gente fica imaginando que elas são ou a gente não dá o crédito que elas precisam e aí está a diferença de dar ou não dar oportunidade então é muito essa relação eu já passo para você que está querendo compartilhar que eu sempre vim sim de uma origem muito humilde e a gente trabalhou com grandes empresas agora a gente está indo para outros países também mas era muito quebrar paradigmas quebrar paradigmas de como a gente vê o mundo de como a gente pode com as nossas ações transformar e fazer com que seja possível para o outro para que todo mundo tenha acesso a conhecimentos como esses que a gente está tendo aqui também lá na base então um pouco da minha missão é levar esse conhecimento que a gente está aqui no topo para a base e fazer o conhecimento que está aqui trazer também para cima para que a gente possa fazer esses dois mundos se encontrarem e fazer que é bem gostoso fazer junto que é melhor a gente romper essas barreiras todas com esse olhar e é isso que a Bado tem feito na prática questionando as empresas cocriando fazendo junto porque a gente entende que a gente está no período de transição então não adianta ir com um monte de coisas e demandas a gente precisa construir e desconstruir algumas coisas então a pergunta que fique talvez uma coisa para vocês pensarem é o que vocês querem desconstruir hoje na cabeça de vocês e na empresa de vocês e estão dispostos a abrir para que outras pessoas possam colaborar e construir junto é isso acho que ele gostaria de falar vou passar a palavra para ele só vou querer ouvir ainda o Guilherme em relação a essa parte mais específica da prática não quer pegar o gancho aí da área não, não pode complementar por favor imagine assim eu vejo que a parte de respondendo a pergunta da prática eu vejo que existem quatro pilares principais que você adotar para implementar uma política de felicidade ou uma outra política que seja eu acho que primeiro de tudo se for uma ideia somente do departamento de RH gestão de pessoas os coaches sei lá qual for o nome dificilmente vai funcionar é preciso sensibilizar o board então isso tem que ser uma iniciativa do board pode ser provocada por nós mas tem que partir do board isso para funcionar e eu vejo que tem os quatro pilares que se apoiam um deles é a formação de liderança que foi falado já pelo Gustavo pela Vivi mas não é só esse porque a liderança muda a liderança a curto prazo vai fazer um efeito mas a médio prazo não porque daí vai ter sucessão e por aí vai então a gente não pode ficar refém de um líder inspirador eu acho que o líder inspirador ele é excelente mas ele não pode ser o único profeta da felicidade na organização então acho que tem a formação da liderança tem uma outra coisa muito importante que é a governança corporativa eu nunca tinha pensado nesse pedaço até que eu fui chamado para dar aula numa formação de governança corporativa de conselheiros sobre felicidade e aí inicialmente eu falei o que eu estou fazendo aqui depois eu entendi o que eu estava fazendo lá então acho que a governança é fundamental para que isso seja perene e aí isso vira processual na empresa então é preciso virar processual é preciso ter um habitat orientado a esse desenvolvimento e aí tem muito a ver com o que o Marcelo provocou lá atrás que se a empresa quer ser uma empresa feliz o que é resultado para a sua organização e a felicidade tem que estar dentro do resultado não só da felicidade interna mas o colaborador eu falo isso com conhecimento de causa assim lá na Rio mas a gente aplicou isso a gente tem qualidade de vida como um valor e afeto como outro e isso tem que virar governança então qualidade de vida e afeto estão por exemplo no nosso indicador de avaliação as pessoas são avaliadas pelo afeto elas são contratadas pelo afeto e e dentro de quando a gente fala de de felicidade de governança meios para que isso possa se possa prosperar então a gente tem isso de felicidade lá na organização de cliente de usuário de equipe e de consultores que são nossos associados então a gente criou meios de tornar isso práticas da empresa independente de um líder inspirador se eu saio da empresa hoje a gente continua com isso lá dentro e eu vejo que na organização tem que ter o mesmo caminho assim então tem que ter uma governança orientada essa ideia de felicidade ou qual o valor que seja saúde mental aí vai então liderança governança terceiro ponto hit cultural porque isso também pensando a médio prazo então as pessoas que estão dentro da organização elas têm valores que batem com isso essa é uma pergunta que tem que ser avaliada no fit cultural de quem está ali dentro especialmente dos líderes mas principalmente de quem é contratado e aí até a Vivi comentou na experiência deles de trazer um diretor de fora é aí que a gente vê se o fit bate ou não mas eu acho que não é só na contratação de liderança na contratação de base também porque essa base vai fazer cultura então tem que entrar no fit cultural então seria a terceira forma e o quarto pilar é avaliação pesquisa então tem que estabelecer um índice seja de felicidade de bem estar qual for o nome que for dado e isso tem que ser mensurado constantemente então eu entendo que para se tornar prática a felicidade na organização são esses quatro elementos uma liderança engajada e consciente do que é a felicidade e aí a formação é um caminho para isso governança para criar o habitat fit cultural para que se avalie se as pessoas que estão ali dentro tem esse match com a empresa e principalmente quem vem tenha e por último uma avaliação constante para a gente poder mensurar se isso está sendo uma verdade ou não então acho que são os quatro elementos para tornar prático maravilha só fazer uma partezinha em cima do ui, perdão em cima do que você falou eu conheço o Marcelo há muitos anos porque eu fui consultora não consultora de beleza mas consultora organizacional da Natura por uns dez anos por aí fui numa época e depois voltei numa outra época justamente no meio de um trabalho que ele estava fazendo dessa aderência entre valores foi um trabalho muito forte e na época muita gente saiu justamente porque não respirava os valores da Natura então esse trabalho foi feito mais ou menos em dois mil e dez dois mil e onze por aí e eu participei porque a minha volta foi justamente para participar desse movimento da Natura e na época se falava muito pouco ainda sobre o Berit que nós trouxemos né com a BRH trouxe e foi feito baseado bem naquela metodologia do Berit de fazer aquela aquela pesquisa de valores e tal e em cima disso algumas pessoas foram convidadas a repensar inclusive lideranças muitas lideranças acabaram saindo porque é claro ela matricia o que vem depois e se ela não tem aquilo com o valor introjetado você não vai ter essa cultura sedimentada não é? é isso aí desculpa a introdução mas muito boa contribuição Maurício Kramer é o seguinte figurando tudo isso que vocês falaram que é muito importante muito interessante uma empresa vou citar o nome dela aqui porque é um caso um case de sucesso o Expresso Princesa dos Campos eu fiquei lá há 10 anos e lá nós justamente começamos a trabalhar com essa ideia da base onde o colaborador da base tinha efetivamente o respeito e a consideração devida independente de meta a meta era uma consequência cobrada obviamente a avaliação como se colocou mas a gente inverteu os valores a gente começou a colocar o seguinte qual é o valor que os colaboradores tem de base que serve para todos a valorização que deve ser dada a todos e essa medição a gente conseguiu fazer em resultado então de uma empresa que tinha um termo pejorativo que eu não vou citar passou a ser o que? Viagem com amigos e aí essa viagem com amigos virou uma filosofia interna aonde a gente percebeu que as pessoas diziam assim eu estou sendo convidado a ser um amigo das pessoas que eu estou conduzindo falando de motorista falando de operadores de base de todos os níveis e o resultado foi impressionante a empresa se transformou na maior potência do mercado em menos de 10 anos então o resultado tudo isso que está sendo colocado aqui de uma forma sintética mas bem objetiva a valorização a felicidade e a demonstração da importância de cada um naquele grupo mais de 1600 quase 2 mil pessoas transformou-se em resultado então até hoje virou uma coisa assim impressionante a gente conseguiu colocar em números aquilo que é simplesmente subjetivo é o valor é a consideração o senso de pertencimento aquilo que você falou muito importante eu me sinto pertencente e a gente faz diagnóstico empresarial e a gente percebe justamente o contrário bom, eu estou indo lá o que eles me pedem e eu faço quer dizer que se a gente pede pertencimento mais invertido o que é esse aí você fala com o diretor é, mas tem que trabalhar o que a gente vai fazer quer dizer a gente abre mão de projetos de consultoria em gestão de pessoas porque não é viável desenvolver um projeto como esse o mindset a filosofia o incorporar as pessoas dentro de uma organização o difícil é como vocês falaram é achar a resposta exata como fazer isso então está sendo trazida a resposta mas o resultado existe só mais um finalzinho eu estou na gestão do eixo de indicadores e métricas de gestão de pessoas pela BRH o convite do professor Gilmar e a gente está fazendo um trabalho em conjunto então gostaria depois na sequência conversar para ver quais ideias que vocês trazem para a gente poder compor essa gestão do eixo muito obrigado eu acho que sim eu estou perguntando foi ótimo mas sim fazendo um sumário aqui gente o que vocês falaram é resgatar a verdade é isso essa questão das pessoas e empresas adotarem ou sempre adotaram uma grande maioria uma política mural o convite no mundo contemporâneo é que você desça do muro e aí é que vai pegar agora a arte é a que tem acesso muito facilmente à emoção e é isso também a arte hoje e resgatando o mundo fashion o homem é retrô ele vai e volta nós estamos no só em evolução o resto da vida maravilha obrigado gente Vivi eu vou te passar o gancho e aí a gente já vai aproveitar o seguinte já estamos aqui em cima do nosso horário já vamos pode fazer o gancho com certeza e a gente já vai passar para cada um para considerações finais mesmo e a gente faz o nosso encerramento bacana eu ia pegar aqui o gancho de a moda na verdade é uma forma de expressão de comportamento puro e se a gente trabalha todo esse laço de verdade em qualquer coisa que a gente vai fazer em qualquer acho que isso vale para a vida toda vez que a gente traz verdade a gente consegue trabalhar isso com significado que vai sempre uma coisa vai conectando a outra que vai trazer essa questão toda do propósito então para mim é muito a gente pode tentar se embalar no papel mais bonito que for na real se não tiver verdade as pessoas percebem de primeira isso vale para qualquer coisa então acho que é um pouco disso e é o que a gente tenta fazer trazer moda com significado trabalhando de diversas formas e dentro dessa mensagem sempre pensando eu acho que falando aqui vou aproveitar o gancho para fechar aqui a minha parte olhando quando a gente olha o papel de uma empresa dentro de uma comunidade dentro de uma sociedade e por isso que eu falo da nossa missão de melhorar a vida das pessoas através de oportunidades produtos e serviços uma empresa tem a capacidade de mudar todo o entorno dela e a vida daquelas pessoas que ela traz para dentro porque a gente todas as ações que a gente estiver fazendo a gente pode fazer uma escolha a gente pode trabalhar pelo positivo e pelo negativo e às vezes esse negativo vem pelos nossos vieses vem pela nossa muitas vezes inconsciência e a partir do momento que tu vai transformando essa legião de pessoas uma ajuda a olhar a outra a cuidar da outra e isso vale para uma empresa pequena porque naquela empresa pequena se somos cinco pessoas somos cinco pessoas que de fato para aquele porte ela é a multidão que ela tem mas ela vai transformando esse entorno por isso que o propósito por isso que a gente trabalhar com a verdade para mim faz muito sentido então é um pouco disso e a mensagem que eu posso deixar é assim que seja um passinho pequeno mas que ele seja uma constância que ele não seja essa coisa do voo de galinha porque senão a gente vai lá e injeta um monte de grana faz um voo de galinha e daqui a pouco não tem mais nada para dar consequência então é bom eu tenho uns termos assim que são bem do interior vou de galinha só dá aquele pulo e depois não tem constância então é melhor ir mais lento mais consistente obrigada gente pela oportunidade adorei legal bom gente estou muito feliz de estar por aqui eu acho que sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar a gente acessa as pessoas de alguma forma e a gente vai expandindo aqui e aí então estou muito contente com essa oportunidade de estar aqui eu acho que a gente já falou tudo assim eu sempre acho que é o caminho da prática é o fazer e quando a gente faz sabe é difícil é a gente vai encontrar um monte de barreiras a gente vai encontrar um monte de coisa mas a gente vai encontrar soluções no meio do caminho também e se a gente não encontrar solução direta a gente vai encontrar pessoas que podem contribuir então acredito muito isso que a gente tem que estar aberto para também falar com o vizinho falar com a empresa do lado falar com a empresa que está passando e essas trocas acontecendo a gente vai se fortalecendo mas o importante é a gente ter ação mesmo a gente também não sabendo perfeitamente o que tem que ser feito a gente tem um caminho muito claro para onde as coisas estão indo se a gente está indo para uma sociedade que os consumidores hoje os colaboradores hoje todo mundo está pressionando as empresas as organizações para mudança é porque a gente já sentiu que já não dá mais para ser igual a gente está sendo então se não está bom para todo mundo não está bom para o mundo e se não está bom para o mundo a gente pode mudar então acho que é só esse o recado de que deixem as pessoas serem o que elas são em essência porque a arte tem muito isso sabe aquela coisa de reconhecer o puro o belo não só pela minha perspectiva mas pelo que ela simplesmente já é então quando vocês deixam as pessoas serem o que elas são na sua essência ela pode dar o melhor dela porque às vezes é o melhor que está ali escondidinho então fica só essa abertura para vocês eu sei que é difícil porque quando a gente fala de uma empresa pequena é uma coisa quando a gente fala de empresas de milhões de pessoas são outras mas se você olhar o mecanismo é o mesmo porque é tudo gente e se a gente conseguir acessar as pessoas desde a integração sabendo que ela pode ser que ela é que ela pode participar que ela está ali e que ela é ouvida a gente consegue uma mudança maior no âmbito bem uma expansão que começa da base até todo mundo e é isso fico aí disponível também para se conectarem depois a gente poder trocar muito mais ideias obrigada obrigada pelo convite por estar aqui obrigada a BRH obrigada a Ziki por receber a gente por aqui o Gustavo pela curadoria foi tão gostoso poder rever algumas pessoas e poder trocar com vocês também bom eu deixo só uma pergunta aí para vocês acho que a gente teve uma manhã mais uma a gente teve uma manhã bem rica acho que as duas mesas foram super interessantes e a apresentação do Gustavo também traz ali um embasamento para mostrar porque que faz sentido a gente estar falando o que a gente está falando então o que eu pergunto para vocês é o que vocês vão fazer agora com isso boa pergunta eu acho que essa é a grande pergunta assim quando a gente se trata quando a gente é exposto a provocações a conteúdos acho que a pergunta é o que eu faço com isso a partir de agora e aí cada um vai para a sua empresa para a sua casa não sei qual o destino de agora eu vou almoçar porque eu estou com fome mas o que eu vou fazer com isso à tarde já o que eu vou fazer com isso na segunda na terça na quarta acho que essa é a grande questão porque no fundo a gente falou algumas ideias mais extremas ideias gostei da ideia do voo de galinha aqui essa coisa da consistência então a mudança começa com pequenos passos mas a pergunta é como é que isso se aplica à minha realidade e é com essa resposta a essa pergunta que a gente vai construir efetivamente o que vem ser a próxima organização o que vem ser o futuro se a gente vai ter um ambiente mais feliz um ambiente mais saudável então vai depender muito do que a gente for capaz de fazer enquanto indivíduos e profissionais então fica a pergunta o que vocês vão fazer agora? muito bem eu vou agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje por vocês terem aceito o convite e estar aqui enriquecendo a nossa discussão a Isaac por abrir as portas da sua casa a BRH por trazer esse tema tão importante para o debate nesse momento e dizer que também em parceria com a BRH o Congresso Internacional de Felicidade volta a acontecer presencialmente esse ano dia 5 e 6 de novembro com o cupom ABRH você tem 10% de desconto na sua inscrição e também nós estamos trabalhando para que a Meta Integral que é esse trabalho que o Marcelo realiza abra uma nova turma aqui em Curitiba no ano que vem eu fui colega da Ariane na turma do ano passado onde essas provocações são feitas ao longo de um ano um ano e tanto num curso que vai trabalhar a teoria Meta Integral e um pouco disso tudo que o Marcelo comentou mas também é uma ideia de consultoria uma ideia de facilitação junto com autoconhecimento e eu recomendo então para quem quiser também tiver interesse dar uma olhada para que a gente siga podendo criar aqui em Curitiba esse ambiente de discussão mais aprofundada massa crítica mesmo para que a gente possa seguir tendo Curitiba como esse ambiente também inovador né professor Gilmar ok eu quero realmente mais uma vez agradecer o Gustavo ao Guilherme à Viviane Ariane fiquei muito feliz em revê-la né depois de alguns anos né e fiquei feliz também sobre o que a Viviane falou que no conselho vocês dedicaram duas horas para discutir sobre pessoas isso não é muito comum né inclusive é uma questão que a gente vem discutindo há algum tempo é o gestor de RH normalmente lógico tem muitas exceções ele não é chamado para a mesa do conselho infelizmente então tem muitas empresas que não tem essa participação né então eu acho que isso é um diferencial parabéns né e vou ter certeza que eu vou chamá-los novamente para outros eventos na BRH porque isso aqui foi muito rico nós estamos aqui desde as oito né com o primeiro painel com aquelas provocações lá do Marcelo né que vão nos nos levar né professor Alexandre inclusive levar isso para o nível acadêmico né e e aqui com essa contribuição de vocês e com a última pergunta do Guilherme o que nós vamos fazer com isso na BRH nós vamos continuar acho que nós vamos continuar debatendo isso para ver qual qual vai ser as respostas como é que a gente vai é como é que a gente vai caminhar a partir disso né então muito obrigado parabéns a vocês Gustavo né vamos vamos ver se a gente consegue contribuir aí no seu congresso internacional né eu acho que tem muito a ser feito e eu quero a BRH presente lá né e você pode contar conosco aí com todo o nosso grupo de voluntariado mais uma vez obrigado pela presença de vocês a equipe toda tem uma pessoa na BRH nova que acho que eu não apresentei cadê a tá aqui eu acho eu vou pedir para você levantar né ela é a nossa é a assessora do Luciano agora não é só o Luciano é que eu sempre brincava na BRH e dizia Luciano se você não conseguir fazer isso você delega para a sua eu-quipe agora ele tem alguém na equipe tá então se quiser se quiser se apresentar fique à vontade tá bom bom dia a todos eu me chamo Léurica mas eu falo Léo é mais fácil né então eu sou da equipe de relacionamento da BRH com os associados então sempre que vocês tiverem dúvidas em relação a como se associar cursos eventos palestras é comigo que vocês vão falar eu me coloco desde já à disposição de todos tá bom obrigado Léo mais uma vez obrigado alguma pergunta alguma angústia ansiedade então tá bom obrigado a todos ah calma professor Alexandre o último recado apenas o nosso muito obrigado a todos vocês tivemos muitas pessoas conectadas online aí e a gente comentava no comecinho né hoje em dia algumas pessoas vêm presencialmente outras ficam online e a gente tem percebido que as gerações mais jovens não assistem nem presencialmente nem neste momento elas gostam de assistir durante a semana em velocidade 1.5 2.x é o que que tá acontecendo é o que que a gente tem percebido então quem vai assistir a gente depois as provocações a gente conversa logo na sequência e uma outra coisa muito legal também que eu acho que fica a dica pra gente né o que que a gente vai fazer agora na sequência nós iremos tentar adaptar nós enquanto escola de negócios quando a gente trouxe os programas da EZIC Internacional pra cá tínhamos que adaptar 40% 60% nossa área fiscal é diferente nossa logística é diferente e o brasileiro é diferente eu fiquei muito feliz de ver a questão das pesquisas ah meu Deus a pesquisa lá fora é mas é europeu pensando em europeu norte-americano pensando em europeu em europeu e norte-americano às vezes em chinês mas com brasileiro eu sempre falo europeu branco é branco preto é preto norte-americano entre branco e preto ele mira aquilo que dá mais rentabilidade e vai por aquilo o brasileiro entre branco e preto tem N escalas de cinza muito além das 50 do livro e do filme né que tá ali no meio do caminho isso acontece demais é uma constante no nosso dia a dia e ele olha aquilo que é interessante pra ele no curto prazo achei muito interessante a ideia do voo da galinha eu tenho um amigo ele é piloto da latã e ele contava né opa o avião decolar onde ele mais gasta combustível né e é verdade depois pra manter voo cruzeiro segue e quando a gente faz voo de galinha e não de águia né quando a gente fica só na moda e não na tendência né aí poxa vida a gente gasta aqueles célebres recursos tempo esforço e dinheiro então talvez o nosso o que a gente vai fazer agora tentar adaptar a gente vai pro famoso TVA te vir amigão ou pro famoso TCP não é verdade já adaptado ou pro famoso TCP MV taca ali o pau Marco Velho logo na sequência né a gente vai tentar cientificamente falando por favor né é o que nós vamos fazer agora né a gente vai se virar e claro né a gente vai querer os contatos de vocês para continuar conversando porque eu acho que essa discussão foi fabulosa né parabéns pelo painel parabéns a BRH né a gente se sente encantado com isso porque aqui como o Exique Internacional a gente gosta muito dessa coisa do DNA né entre trazer um doutor PHD que passou a vida inteira apenas na parte teórica e trazer um mestre que é diretor de empresa que vive o dia a dia da empresa é isso que a gente faz aqui e aí a coisa pega fogo aqui dentro e a gente adorou fazer isso com vocês e fica a provocação para a gente continuar fazendo coisas assim né foi uma honra receber vocês aqui e obrigado por por essa rica oportunidade de a gente estar junto aqui obrigado de coração tá bom gente obrigado obrigado Obrigado.